da 20ª Legislatura. Registro a presença dos deputados Rodrigo Lopes, Rafael Martins, João Magalhães, Adriano Alvarenga, professor Cleito e deputado Gustavo Santana. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Registro também a presença do deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei de nº 1295-2023, que altera a lei de nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Altera o capítulo do artigo 12A para suprimir a limitação temporal de 31 de dezembro de 2022, de incidência do adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos destinado ao financiamento de ações do Fundo de Erradicação da Miséria. Em reunião anterior, foi distribuída em avulso o parecer do relator. O que eu já tinha passado, sobre a mesa, um requerimento de retirada de pauta do PL 1295, qual eu deixo de receber por ter passado o prazo de apresentação. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir também. Peço só a gentileza, mais um requerimento de votação nominal do adiamento da discussão do PL 1295, também deixo de receber. Não. Ah, esse, sim. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado professor Cleiton. Presidente, bom dia. Bom dia aos demais deputados que aqui se encontram. Presidente, eu gostaria de fazer a leitura aqui, encaminhando também esse requerimento que solicita a votação nominal de retirada de pauta, requerimento esse que me faz discutir também o que nós estamos votando. Mas eu gostaria de ler aqui uma manifestação da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de Minas Gerais, deputado João Magalhães. O presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no sul de Minas, que é presidente também do setor empresarial de hospedagem e alimentação do sul de Minas, representando nessa a presidência da instituição em Minas Gerais solicita que o PL 1295-2023 seja revisto, pois, se aprovado, haverá um adicional de 2% sobre o imposto de circulação de mercadorias e serviços, passando de 25% para 27% dos produtos entre aspas supérfluos, como cervejas, refrigerantes, isotônicos, energéticos, telefones celulares, smartphones, alimentos para atletas, equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança, cigarros, exceto os embalados em maço e produtos de tabacaria, perfumes, águas de colônia, cosméticos e produtos de tocador, exceto xampus preparados antissolares e sabões de tocador de uso pessoal, armas, equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e transformadores e câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios. Como representante do setor de alimentação fora do lar, hospedagem, gastronomia e turismo e em nome de diversos empresários, eu, André Iucchi, representando a Abrazel, solicito que o governo mineiro, que está irredutível, reveja a sua decisão ao transferir para a população e para o setor produtivo o rombo nas contas públicas. Os principais prejudicados serão as famílias mais pobres, assim como os micros e pequenos empresários, que verão seus custos se elevarem consideravelmente. Grandes indústrias também podem optar por transferir seus investimentos para outros estados, o que pode prejudicar a geração de emprego em Minas. Segundo a pesquisa da Galunium, que é uma consultoria em food service, em setembro deste ano, o hábito de comer fora de casa caiu para 25%, e um dos principais motivos é o aumento dos preços do cardápio. Destaca também o presidente da Abrazel, que hoje o valor do IPCA está em mais 0,23%, de acordo com dados divulgados em 12 de setembro pelo IBGE. De acordo ainda com a Abrazel, 19% dos estabelecimentos operaram, operaram, melhor dizendo, nos últimos dois meses, com prejuízo de 35%, e outro dado preocupante é que mais de um terço, 38% das empresas consultadas, ainda têm dívidas em atraso por conta das consequências impostas pela pandemia, dívidas de impostos, financiamentos que foram feitos, fornecedores ou serviços públicos. 82% dos trabalhadores realizam trabalho remoto através do aparelho celular, sendo 86% para as vendas. Entre os trabalhadores nas classes D e E, 84% usam celulares, enquanto nas classes A e B, esse percentual é 22%. Continua o presidente da Brasel, que é injustificável o que o governo coloca, que esse aumento de impostos é necessário para que a gestão consiga manter o pragamento dos programas do Fundo de Erradicação da Miséria. Porém, o aumento de impostos é mais prejudicial para os mais pobres no longo e médio prazo, pois se trata de uma medida extremamente destrutiva que diminui os investimentos e a formação de capital impedindo o consequente aumento da oferta de bens e serviços na economia e os gastos do governo aumentando de acordo com a receita. Portanto, solicitamos a essa casa ao governador Romeu Zema que não aumente os impostos. Aqui, então, presidente, a manifestação que eu acabei de ler, deputado Loraldino, deputado Dorgal Andrada, deputada Bela Gonçalves, que aqui se faz presente, da Abrasel, que é uma associação que representa um dos setores mais importantes de fomento à gastronomia e ao turismo mineiro. Grande parceira da Assembleia, sobretudo, quando, na legislatura passada, nós participamos daquele programa Recomeça Minas, proposto pelo, então, presidente Agostinho Patrus, abraçado por essa casa, discutido nos quatro cantos do Estado. Aproveito também para lembrar aqui da manifestação do setor cervejeiro que apresenta um estudo que deve ter chegado aos gabinetes dos 77 deputados que o impacto desse aumento visando o tal fundo da erradicação da miséria vai comprometer aproximadamente 100 mil serviços, 100 mil empregos que dependem do setor de cervejaria. Deputado Rodrigo Lopes, situação essa que preocupa também os produtores de vinho. O senhor apresentou uma emenda, eu sei já dessa importante emenda, que será votada por mim para que nós retiremos também esse setor do fundo de erradicação da miséria. E aquilo que eu discuti ontem e volto aqui a discutir e a debater. Eu não sou contra o aumento dos impostos quando esses, deputado João Magalhães, vêm contribuir para o fortalecimento de serviços básicos e essenciais que são aqueles na área da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura de erradicação da miséria, de combate à pobreza, de combate à desigualdade social, que é um problema que se estende historicamente no nosso país. No entanto, é só olhar no portal da transparência. R$ 1.200 para a compra de alimento. R$ 1.200 para a compra de alimento. R$ 1.800 para o salário e família R$ 56.000 para auxílio e alimentação com os colaboradores do Estado. Inclusive, a gente podia pensar aqui em propor um projeto de lei que cria no âmbito da administração pública de Minas Gerais a figura do colaborador do Estado. Para que a gente possa efetivar quem que é o colaborador do Estado? Como é que é essa função? Porque o sujeito se diz colaborador, se diz que ele não será remunerado, vai para dentro da cidade administrativa, participa de reunião, faz lobby e ainda recebe R$ 56.000 de auxílio e alimentação. Enquanto, ontem, deputada Bela Gonçalves, numa audiência pública para discutir o sucateamento, a precarização dos serviços públicos e aí, especificamente do DR, a notícia de que fiscais, presta atenção, fiscais do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais recebem menos de um salário mínimo. Então, eu quero aqui manifestar o encaminhamento desse requerimento para que nós façamos aqui a votação nominal para a retirada de pauta desse projeto que precisa ser melhor discutido e, não à toa, eu apresentei de ontem para hoje 101 emendas para que nós possamos corrigir esse projeto. Obrigado, presidente. em discussão. Não cabe a discussão, Bela. Para encaminhar, desculpa. Para encaminhar apenas, você está, porque o Ulisses também está aqui, não é? Já peguei a substituição. Para encaminhar, então, deputada Bela. Obrigada. Queria cumprimentar e dar bom dia ao presidente Rafael Martins, também bom dia ao líder de governo João Magalhães, cumprimentar o deputado Eduardo Alvarenga, cumprimentar Adriana Alvarenga, estou acordando, cumprimentar o deputado Leleco Pimentel, cumprimentar o deputado professor Clayton, cumprimentar também meu líder, grande líder, tenho um carinho enorme, Ulisses Gomes, cumprimentar o deputado Dorgal Andrada, cumprimentar o deputado Noraldino, Noraldino, aliás, está rindo de orelha a orelha, não é, Noraldino? Ainda não, ainda não, mas você tem razão, vou falar sobre isso daqui a pouco. Cumprimentar o deputado Leone de Bolsas, cumprimentar também o deputado Rodrigo Lopes, a quem eu cumprimento inclusive pela emenda que defende o setor do vinho, importantíssimo, cumprimentar a assessoria da Assembleia Legislativa, é vinho orgânico, enfim, cumprimentar também a quem nos assiste, acompanha esse debate, a equipe de comunicação da Assembleia, cumprimentar todas as pessoas. Bom, gente, ontem ficamos, no meu ponto de vista, até tarde, mas diz que as votações aqui na Assembleia Legislativa às vezes varam à madrugada, essa não se arrastou pela madrugada, mas ela foi até bastante tarde, que foi a discussão sobre o projeto do FEM, o Fundo de Erradicação da Miséria, que, na verdade, é um projeto sobre a alteração do Código Tributário, como bem disse aqui o professor Clayton. Isso porque a lei do FEM, que é a lei 19.900, ela não está sendo alterada nesse projeto de lei, então, não é verdade que nós estamos aqui votando o FEM, nós estamos votando o Código Tributário, Tanto que as minhas emendas sobre o FEM, fiz várias emendas para ampliação do controle social, para melhorias no projeto do Fundo de Erradicação da Miséria, não foram acatadas justamente por não se tratar do FEM, não se trata do FEM, se trata do aumento de impostos. O aumento de impostos, gente, acho importante dizer, e aí, só antes disso, um dos nossos pedidos, um dos nossos conversas com o governo, é que a lei do FEM precisa ser revista de alguma forma, e queremos avançar para a construção de um novo projeto de lei da casa que consiga alterar aspectos substantivos do FEM e garantir que ele tenha mais participação, controle social, e para que os recursos recebidos pelo FEM sejam utilizados para atividades finalísticas de erradicação da miséria. São atividades para garantia de apoio para que as crianças recebam leite, suplementos de leite. Como eu disse ontem, a gente teve 200 crianças que morreram por desnutrição em 2022, em Minas Gerais, até um ano. Então, essas atividades finalísticas são muito importantes. atividades de garantia de segurança alimentar que passam não só pelos projetos de transferência de renda, mas também que versam sobre a produção de produtos sem veneno, de comida de verdade, de alimentação no campo, de alimentação na cidade, através da agroecologia, segurança alimentar também que passa pelo fortalecimento da qualidade nutricional das famílias. A gente quer ver nosso povo mineiro comendo, tomando menos refrigerante, mais suco natural. Queremos ver o povo mineiro comendo menos macarrão e mais feijão com arroz. Queremos ver o povo mineiro comendo legumes, frutas, todos esses itens que são essenciais para garantia não só da saúde. Presidente, sei que estou falando hoje de forma menos emocionada, um pouco mais arrastada, mas ainda queria pedir que meu tempo fosse paralisado até que possamos fazer silêncio. Pode ser? Pode. continuar, deputada, por favor. Obrigada. Falando de um tema sério, garantia da soberania e da segurança alimentar das famílias, num contexto em que a gente tem mais de 50% da população mineira em situação de insegurança alimentar. Isso é grave, é muito grave. E também quase 10% do povo mineiro passando fome. o FEM, a lei 19.900, ela precisa ser reformada para que o fundo seja usado exclusivamente para as atividades finalísticas. Se a gente tiver um bilhão de reais investidos de verdade no enfrentamento à fome, no enfrentamento à miséria, no fortalecimento do sistema único de assistência social, talvez a gente não passe mais um ano vendo mais de 200 crianças falecerem por desnutrição no nosso Estado. Sobre isso. E aí, o Estado precisa conseguir rodar esse orçamento para essas áreas finalísticas. Porque se o Estado não puder fazer isso, o que ele pode fazer? Além de facilitar a vida das locadoras de veículos e das mineradoras, ele precisa enfrentar a fome. Ele precisa enfrentar a fome. Então, nós fizemos aqui um combate até tarde pelo FEM, queremos reformar a Lei 9.900 e queremos também a garantia de que haja justiça tributária no Brasil, que eu acho que são pontos que o professor Clayton aqui trouxe. Hoje, o povo brasileiro, a gente tem um sistema tributário brasileiro onde os mais pobres são os maiores pagadores de impostos no Brasil. E aí, eu já escutei muitas vezes, professor Clayton, às vezes, em territórios irregulares da cidade, onde o povo não tem o título de propriedade, a fala de que a Dona Maria, o seu Adão não pagam impostos. E eu falo assim, justamente a Dona Maria e o seu João são os que pagam mais impostos. porque antes, inclusive, da retomada do governo Lula, a maior parte dos impostos brasileiros, ela versava sobre o consumo e sobre itens da cesta básica. Nós tivemos um grande avanço com o governo Lula, foi a retirada do feijão, do arroz, do macarrão, do óleo, de produtos de higiene, da carga de impostos que eles tinham. Isso é fundamental. Esse tipo de redução de impostos, de retirada de impostos, eu apoio. Assim como apoio a iniciativa do deputado Noraldino Júnior de retirar as comidas dos animais, as comidas dos animais que convivem com a gente e coloque eles como itens essenciais. Não só, não aumente os impostos como itens supérfluos, mas que os garanta enquanto itens essenciais. Porque eu sei que em uma casa em que um pet está integrada, e aí eu não estou falando só de pet de madame, não, da classe média, não, estou falando de casas também que vivem em situação de insegurança alimentar e que têm animais. O custo de vida do animal, ele compõe o custo de vida da renda familiar. Por isso que a ração do cachorro, os itens de alimentação animal, tem que ser considerada alimentação. A gente precisa evoluir para uma leitura de saúde integral, saúde integral do nosso, de todos os espaços, inclusive de saúde desses pets. Então, eu defendo que esse projeto está fazendo, acrescentando a injustiça tributária na contramão do que o governo Lula aprovou recentemente, que foi medidas de desoneração da cesta básica, para arrecadar o previsto de um bilhão de reais. Aumentando a cerveja, do trabalhador, o latão, aumentando o protetor solar, que, na minha opinião, não é item supérfluo, é um EPI, o creme de cabelo, pode ser supérfluo para o leleco, mas, para mim, é muito importante, e para o professor Cleiton, itens que incidem sobre o consumo da população. Aí me chamou a atenção esse número, um bilhão, porque, às vezes, a gente vê os remanejamentos orçamentários acontecerem no tempo e a gente perde a perspectiva de onde está indo o dinheiro dos pobres e como o bolso dos ricos estão engordando. Mas, nesse caso, não teve nem a tentativa de maquiar, tamanha cara de pau do governador do Estado. Não tem nem seis meses e, aliás, não tem nem três meses, quatro meses, que nós desoneramos a localiza do pagamento de um bilhão de reais ao Estado de Minas Gerais. Eu fiquei me perguntando, não é? Deputada Bela, para concluir, por gentileza. Se o Estado está quebrado, se o Estado está quebrado e eles dizem que está quebrado, quem que vai pagar as contas de um bilhão de reais que foi dado para o Salim matar? Está aí. São os pets. É a população que usa creme de cabelo e protetor solar. Obrigada, deputado. Em votação, requerimento de votação nominal de adiamento da discussão do PL 1295-2023. Eu vou aqui, por conta da presença dos colegas deputados, só repassar o quórum de votação para vocês terem ciência de quem vota, Adriano Alvarenga, Rafael Martins, Dorgal Andrada, deputado João Magalhães, deputado Leonid Bolsas, professor Cleiton e deputada Bela Gonçalves. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, os deputados que o rejeitam se manifestem. rejeitado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento de adiamento da discussão do PL 1295-2023. Para encaminhar? Para encaminhar, professor Cleiton. Presidente, mais uma vez, agradeço. mais uma vez, bom dia aos deputados e agora à deputada Bela. No início da minha fala, ela não estava aqui, só que tínhamos deputados. Mais um bom dia a toda a população mineira. E os manifestos vão chegando, presidente. Eu me sinto na obrigação de fazer a leitura dos mesmos. Aqui, a manifestação setorial ao projeto de lei 1295. E esse manifesto vem do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Sindicerve, entidade representativa de 80% da produção de cerveja no Brasil e representante do movimento Cerveja Rende, movimento setorial em prol da cadeia produtiva do setor da cerveja, que reúne 10 entidades da cadeia cervejeira. E nós estamos respeitosamente manifestando o nosso posicionamento contrário ao projeto de lei número 1295-2023. Assina aqui a Abvidro, a Abra Cerveja, a Abra Latas, a Abrap, a Abrazel, a NR, a Agrária, a Associação aqui de Produtores de Lúpulo, a Febra Cerva, a Cinge Cerva. Os setores aqui representados compreendem a necessidade de recomposição orçamentária, dado o impacto da aprovação e publicação da Lei Complementar 194-2022 e da promulgação da Emenda Constitucional 123. Contudo, a cadeia cervejeira já possui uma alíquota de 23% em Minas Gerais, sendo que a alíquota base do Estado é de 18%. Deste modo, o aumento proposto prejudicaria a competitividade do Estado de Minas Gerais, uma vez que ele levaria a alíquota a 25%, muito superior aos Estados vizinhos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Veja só a deputada Bela Gonçalves, que possuem alíquota consolidada de 22% e 19% respectivamente. Vejam só aqueles que estão nos acompanhando. isso aqui é um estudo do setor cervejeiro. Quais são os resultados práticos? Prejuízo direto aos setores que geram mais de 100 mil empregos diretos e indiretos induzidos no Estado e que investiram mais de 2 bilhões e meio de reais nos últimos anos. Prejuízo à geração de emprego, é o que eu tenho dito, mais imposto, menos emprego, deputado da Leca Pimentel. queda da arrecadação a longo prazo e desestímulo à produção local. Isso posto, os setores supracitados respeitosamente requerem que esse projeto de lei seja devidamente reavaliado, especialmente acerca do dispositivo de aumento de alíquota proposta. Aproveitamos o ensejo para renovar nosso protesto da mais alta estima e consideração colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Manifesto aqui da AFREBAS, Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, que defende a indústria mineira de refrigerantes, onde mais de 15 empresas regionais fazem parte do quadro associativo, a maioria localizada em pequenas cidades do interior do Estado. PL 1295 de 2023, de autoria do Poder Executivo, o qual estabelece o FEM, fixa um adicional de dois pontos percentuais da alíquota interna do ICMS. Nesse contexto, ocorre que o setor de refrigerantes do Estado de Minas Gerais existe uma desigualdade tributária entre empresas mineiras e as multinacionais do setor, sendo que essas usufruem dos benefícios da Zona Franca de Manaus, em especial o ICMS, deixando de arrecadar o imposto devido ao Estado. Empresas coligadas às multinacionais sediadas no Polo Industrial de Manaus vendem a matéria prima concentrada para refrigerantes, superfaturada. As franqueadas localizadas no Estado de Minas, que adquirem essa matéria prima, apropriam-se de 12% de crédito do valor faturado, mas, efetivamente, recolhem no Estado do Amazonas somente 1,17%. A manutenção dessa situação, além de gerar desigualdade setorial, diminui a arrecadação estadual. Em 2022, Minas Gerais deixou de arrecadar quase 80 milhões, só em relação ao ICMS, nas aquisições da matéria prima concentrada de refrigerantes oriundos do Polo Industrial de Manaus. Para que possamos determinar o tamanho do impacto desse aumento, façamos o exercício, considerando uma operação real e corriqueira. Primeiramente, precisamos entender qual será a base de cálculo do FEM. O texto proposto no PL diz que haverá um adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para operação interna que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Assim, o valor da operação relacionada na legislação tributária é o valor da base de cálculo do ICMS-ST que é a presunção do valor pago pelo consumidor final. A alíquota de 2% do FEM não incide sobre o valor da operação própria da empresa, mas sobre a base de cálculo do ICMS-ST. Desse modo, temos abaixo uma simulação do cálculo efetivo em uma indústria de refrigerantes. Vejam só os impostos que incidem sobre a indústria de refrigerantes. A alíquota de ICMS 18%. Pauta ICMS-ST 5,30%. Alíquota IPI 1,95%. Alíquota PIS 1,80%. Alíquota COFINS 8,25%. Preço final praticado na indústria 4,25%. Deputados e deputada Bela, olha que interessante. a indústria mineira de refrigerantes, representante, desculpa, desse setor, demonstra que o impacto do FEM não será de 2%, mas sim de 7,82%. Só que, deputada Bela, nós não estamos falando do impacto sobre os grandes produtores, as grandes marcas que estão nas redes de fast-food ou nas grandes redes de supermercado. Eu trouxe aqui, acho que todo mundo do Triângulo Mineiro, deputado Leonidio Bolsas, conhece essa marca aqui, o famoso Guaraná Mineiro. Nós estamos falando do Guaraná Mineiro, nós estamos falando do abacatinho da região da Zona da Mata, nós estamos falando, deputado do Rafael Martins, da famosa sodinha no sul de Minas, produzida pela Frute de São Gonçalo do Sapucaí, produzida pela JF de Ouro Fino, terra do deputado doutor Maurício, do Partido Novo, que é um partido que sempre foi contra o aumento dos impostos. Nós estamos falando do famoso Guaraná da Mantiqueira, na belíssima região de Itamonte, Itanhandu, Passa 4. Nós estamos falando de quem gera emprego e renda em Minas Gerais, que tem vínculo afetivo com as nossas comunidades, que sofreram assédio, inclusive, de grandes grupos econômicos e de trustes na área de refrigerantes, que quiseram comprar essas marcas e até sabotá-las. Mas quem está sabotando essa indústria de refrigerantes é o governo de Minas Gerais. É o governador que falou que não aumentaria os impostos. Mas, deputado Sergento Rodrigues, está muito claro para nós o que nós estamos votando aqui. A fala do vice-governador que a gente precisa relembrar o tempo todo aqui, deputado Sergento Rodrigues, foi muito clara. Nós estamos votando uma garantia que foi dada pelo governo do Estado no plano que ele apresentou do regime de recuperação fiscal. Olha, nós vamos congelar nove anos do servidor público, do salário, nós vamos privatizar as nossas estatais, se bem que o novo plano não prevê a privatização e nós vamos aumentar impostos como garantia de que estamos em recuperação fiscal de determinados setores, entre esses setores estão pequenas empresas, indústrias, com, repito, uma relação com as nossas comunidades. Por isso, presidente, encaminho o voto sim no requerimento que eu apresentei. em votação o requerimento os deputados que o aprovam para encaminhar a deputada Bela. Obrigada, estava só pegando um açúcar aqui no café que ele está forte hoje, está um pouco amarro. Bom, eu queria reforçar que a discussão que o professor Cleiton está fazendo, mas de outra perspectiva, da perspectiva da assistência social. Ontem, eu falei por alto de alguns dados importantes sobre quais são os equipamentos de assistência social do nosso Estado, que dependem, inclusive, da arrecadação hoje do FEM para o pagamento do FEAS, que é o Fundo Estadual de Assistência Social. E disse também que o FEAS, ele tem o valor atualmente de 71 milhões de reais apenas. 71 milhões de reais é o que o governo de Minas Gerais investe em assistência social para 853 municípios mineiros. Parece brincadeira, parece brincadeira o tamanho da desassistência praticada pelo governo Zema. Presidente, queria pedir para os colegas falarem um pouco mais baixo. Vou pedir a gentileza dos colegas deputados para que nós possamos ouvir atentamente aqui o encaminhamento da deputada Bela. Obrigado. Com a palavra da deputada Bela. Bom, então, eu estou... Acho que o professor Cleiton fez aqui uma discussão importante sobre os impactos econômicos, do aumento dos impostos. Eu volto a fazer um impacto sobre o desfinanciamento da miséria no Estado de Minas Gerais. O fundo de erradicação da miséria, de onde sai o orçamento para o pagamento do piso mineiro da assistência, alimenta o Fundo Estadual de Assistência Social. Leleco, para 853 municípios, quanto que você acha que o governo de Minas Gerais investe em assistência social? Deputada Bela, desculpa, presidente, nós temos clareza de que nós estamos aqui mendigando para que os custos e os recursos sejam destinados para o fundo de erradicação da miséria. O que acontece hoje é que há desvio de finalidade, desvio desses recursos para outras coisas. Então, o que eu penso é que não chega a 5%. Isto, se a gente for avaliar, não chega a nada. É o estado da aparofobia. Exato. Leleco foi até otimista, não é 5% do FEM que foi gasto com assistência social. Foi 4% do FEM que foi gasto com assistência social no último período. E aí, gente, mas você quase acertou. É ridículo. É miséria. E aí, eu queria falar sobre o número de equipamentos que nós temos no estado que contam hoje com esse investimento de 71 milhões de reais. No estado, nós temos 1.215 CRAS, que são centros de referência em assistência social. Em 852 municípios, ou seja, quase em todos os municípios mineiros, você tem o equipamento CRAS, que é aquele que faz o cadastramento das pessoas no Cade Único, faz o atendimento às famílias, acompanha os serviços sócio-assistenciais. Você tem 884 centros de convivência em 22 municípios apenas. 278 centros de referência especializados em assistência social, o CREAS, nos 259 municípios. municípios. Esses aí, professor Clayton, vão atender a famílias em situação de extrema vulnerabilidade, com crianças em situação de vulnerabilidade. Esses equipamentos, eles não estão nem em um terço dos municípios mineiros. Nós temos 31 centros POP, que são centros da população em situação de rua, só em 28 municípios mineiros. 387 centros dia, também centros de permanência dia para a população em situação de rua em 351 municípios. Não, não é só para a população em situação de rua, para a população em geral, em 351 municípios. E 1.119 unidades de acolhimento institucional. Aí tem alguns outros equipamentos, mas aqui eu citei os principais. No estado de Minas Gerais, segundo o Observatório Brasileiro das Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, nós estamos hoje com 22.723 pessoas vivendo nas ruas por ausência de moradia, por ausência de trabalho, por ausência de acolhimento em saúde mental, por ausência de cuidados. E só 31 centros pop. E aí eu me pergunto, sabe, se o recurso do FEM tivesse sendo gasto no FEM, esses números ridículos aqui de equipamentos públicos, a gente está falando de um CRA só por município, a média aqui, poderiam ser ampliados. A gente poderia construir mais creias para as famílias vulneráveis. Nós poderíamos ampliar os centros pop. Só que não dá, porque o Estado hoje não investe nem nos que tem. Eu tinha ontem feito um cálculo só baseado nos CRAs e CREAs. Se a gente soma os CRAs e CREAs e divide por 71 milhões de reais, isso significa que cada equipamento estaria recebendo menos que 50 mil reais. Só que se a gente somar os centros pop, os centros dias e os outros, eu acho, eu vou fazer o cálculo aqui, mas eu acho que o governo do Estado está investindo em média, em cada equipamento de assistência social, algo entre 5 e 10 mil reais por mês. Não, por ano. Por ano. É assustador. É assustador porque isso estrangula os municípios, estrangula a população. Professor Clayton, se o município tem um orçamento para fazer assistência social, ele faz. Se ele não tem, ele não faz. Hoje, a gente teve uma retomada dos investimentos em assistência social por parte do governo Lula, que reviu o orçamento deixado pelo governo Bolsonaro, porque o corte da assistência social prevista para esse ano, que foi deixada por Bolsonaro, era de 95% do orçamento. 95% do orçamento ia ser cortado para assistência. Ainda bem que o governo Lula conseguiu reverter esse quadro, mas, mesmo assim, é um recurso insuficiente. O Estado de Minas Gerais tem que aportar. Eu estou falando de tudo isso, gente, para dizer para vocês que, enquanto o Fundo de Erradicação da Miséria não usa nem 5% do orçamento para assistência social, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, está em falência. É a falência da Seguridade Social, é a falência do combate à fome, é a falência da inscrição das famílias no Cade Único, e é por isso, promovida pelo governo ativamente, e é por isso que a gente vê um aumento do número de famílias cadastradas no Cade Único como pobres e extremamente pobres e uma diminuição do número de atendimentos do PAIF. É escandaloso o tamanho da falência do sistema de assistência social. Então, ontem, fiquei aqui até tarde fazendo um apelo que o FEM seja atrelado ao fundo de assistência social em pelo menos 50%, porque aí, sim, nós vamos ter controle social e vamos saber que o recurso que está agora sendo sobretaxado da população está, pelo menos, servindo para alguma coisa. Mas, pela resistência do governo, está nos parecendo que o recurso é mesmo para poder pagar a conta do Salim Matar, professor Cleito. E eu acho importante resgatar que, quando o Salim Matar, a gente votou a lei Salim Matar, o Jabuti Salim Matar, porque não era nem uma lei, não era um Jabuti dando uma lei, de um projeto de lei, o Jabuti Salim Matar aqui na Assembleia, a gente escutou e foi interpelado até pela imprensa, nossa, mas, se vocês não derem isenção fiscal, as locadoras de veículos vão todas para o Espírito Santo. Você lembra disso, professor? Agora, eu te pergunto, para onde vão as fábricas de Guaraná, como o Guaraná Mineiro, que o professor Cleiton trouxe aqui? Não é importante a gente manter, incentivar a produção mineira? Para onde vão a produção dos vinhos, que o Rodrigo Lopes não está mais aqui presente, estava colocando? Para onde vai o setor de produção de cosméticos mineiros, setor de produção de celulares, celulares, isso é ciência, tecnologia, a maior parte dos países está criando zonas franqueadas, inclusive, para que esses produtos sejam produzidos com pagamento mais reduzido de impostos, para que sejam mais baratos para a população, e isso é um ítero essencial, eu mesma não vivo sem esse celular. Para concluir, deputada Bela. Presidente, sabe, tem uma coisa maldosa que o celular faz, não sei se o senhor faz também, quer falar quantas horas você passa no celular no final do dia. Gente, é um horror, a gente passa cinco horas, quatro horas no celular por dia, vai falar que isso não é essencial? Ué? Então, assim, gente, projeto Robin Hood às avessas, não. Obrigada. Em votação, requerimento do adiamento da discussão do PL 1295 barra 2023, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar se manifestem. Requerimento rejeitado. Sobre a mesa, discussão sobre o requerimento de votação nominal – eu não estou entendendo essa letra, viu? – do requerimento de diligência à Secretaria de Fazenda do PL 1295 barra 2023. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado professor Clayton. Até porque eu acho que eu que sou o autor desse requerimento. e eu acho que é importante, importante, deputado Rafael Martins, demais deputados, deputada Bela, saudar aqui o deputado Mauro Tramonte, que se encontra no nosso meio. Inclusive, deputado Mauro Tramonte, eu estava no primeiro encaminhamento fazendo a leitura aqui da manifestação da Abrazel, que vossa excelência conhece muito bem a importância que tem a Abrazel para o turismo, gastronomia, vossa excelência, que é o presidente dessa comissão extraordinária aqui nessa casa, que teve um papel importantíssimo e fundamental nas discussões que levaram à reconstrução desse setor tão impactado pela pandemia. E agora, angustiado, preocupado, o setor com a aquilo que pode acontecer em relação ao aumento dos impostos. É preciso esclarecer uma coisa muito importante. A justiça social atacar a desigualdade que, no nosso Estado como o Brasil, é algo gritante. E, nos últimos anos para cá, com a crise de 2008 e a análise que se faz sobretudo dessa mudança na ótica do sistema capitalista, porque o capitalismo, ele se reinventa, e, na reinvenção do capitalismo, nós tivemos uma mudança de um capitalismo que sai daquela lógica produtiva para um capitalismo especulativo no que alguns especialistas chamam de a era do capital improdutivo. Esse capital improdutivo, ele gerou um abismo maior ainda, deputada Bela, entre ricos e pobres. isso porque nós vimos um processo de desindustrialização do país, de fuga do capital, dos investimentos que foram feitos em ações, em finanças fora do Brasil, sobretudo em paraísos fiscais, e é por isso que a gente tem agora por parte do Ministério da Fazenda do Governo Federal, a tentativa de corrigir essa distorção no nosso país com a taxação das offshores, a taxação dos bilionários numa forma de você fazer com que os mais ricos, aqueles que tentam ludibriar, enganar o sistema tributário do país, que esses possam contribuir muito mais do que contribuir. Inclusive, abro um parênteses aqui para lamentar a deputada Bela, deputado Rafael, deputado Leleco, o relatório da CPI das lojas americanas que deixa de fora três grandes bandidos de colarinho branco que cometeram o maior crime contra as finanças da história do Brasil. Um deles, inclusive, tem um braço aqui em Minas Gerais, sobretudo, em relação à nossa educação, e eu estou falando da Fundação Lehmann, através do seu idealizador e um dos grandes especuladores financeiros do país. Taxar essas pessoas, eu defendo. Aumentar impostos para esses especuladores, eu vou ser o primeiro a votar aqui, se caso nós tivéssemos um projeto de lei nesse sentido. Mas, taxar as nossas cervejarias artesanais e impor taxas sobre equipamentos e armamentos das nossas forças de segurança, como o deputado Sargento Rodrigues tanto tem batido aqui. Taxar as nossas vinícolas, taxar aparelhos celulares, que hoje se tornaram uma ferramenta, um instrumento de trabalho essencial e fundamental para os motociclistas que sustentam as suas famílias, para os motoristas de aplicativo, para a cabeleireira, a manicure, que consegue hoje marcar um horário para os seus clientes através do contato estabelecido nas redes sociais, taxar cosméticos que vão impactar diretamente esses salões espalhados pelos quatro cantos do Estado, isso eu não posso defender, principalmente porque de acordo com o vice-governador essa é uma condição sine qua non no plano que foi apresentado para a adesão ao regime de recuperação fiscal. Como eu tenho dito aqui, eu não tenho condições morais, éticas, dentro daquilo que eu defendo para votar favoravelmente a esse projeto. E aí, deputada Bela, deputado Sargento Rodrigues, quando a gente olha no portal da transparência, o fundo da erradicação da miséria, R$ 1.100 para comprar comida, R$ 130 mil do fundo de erradicação da miséria para conectar diferentes órgãos do Estado por meio de internet. Eu gostaria que alguém viesse me explicar atenção secretário da fazenda, subsecretário da fazenda, vossas senhorias poderiam me explicar qual é a relação entre um gasto de conexão de internet para diferentes órgãos do Estado e a miséria. R$ 1.200 para pagamento e salário família em todo o Estado. Deputado Sargento Rodrigues, está aqui no portal da transparência, deputado Leonidio Bolsa, deputado Gustavo Santana, R$ 300 mil gastos com o fundo da erradicação da miséria sem informação. Não tem informação. Continua. O negócio só piora. um milhão de serviços de pessoas jurídicas sem especificar quais pessoas e quais serviços. Algum advogado foi contratado pelo Estado para defender uma causa relacionada ao pobre, a quem sofreu com algum tipo de enchente, com algum tipo de catástrofe natural e perdeu seus bens. É isso? É por isso, presidente Rafael Martins, eu apresentei esse requerimento, direcionando à Secretaria da Fazenda um pedido de diligência para que a própria Secretaria da Fazenda possa explicar melhor algo que não está explicado no Portal da Transparência. 8 milhões em reparo de imóvel. 8 milhões em reparo de imóvel está aqui utilizado pelo recurso do fundo da erradicação da miséria. Qual a relação entre erradicar a miséria e gastar 8 milhões com reforma? Deputada Bela, isso aqui é estarrecedor. 11 milhões do fundo da erradicação da miséria usado para pagamento de obrigação patronal. Contribuição sobre a folha de salário. 11 milhões. se era para erradicar a miséria, quantas cestas básicas poderiam ser compradas com 11 milhões? Se era para erradicar a miséria, com 11 milhões, poderia-se fazer a reconstrução de algumas casas que foram destruídas por catástrofes naturais. Então, eu peço o voto sim a esse requerimento de pedido de diligência à Secretaria da Fazenda. Passei só dois segundos. Está encaminhado? Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, eu já tinha acordado com o deputado Mauro Tramonte a questão de ordem dele, na sequência eu passo para o senhor e depois para encaminhar a deputada Bela, pode ser assim? Antes da questão de ordem, só queria registrar, nós estamos recebendo aqui um servidor da Assembleia do Espírito Santo, ele que assessora a CIP, a Comissão Interestadual de Deputados, e está aqui acompanhando também o deputado Adriano, nós fomos nomeados alguns deputados Laviola para esta comissão, então a gente dá as boas-vindas aqui também ao Hernandes Moreira Bermudes e continuo pedindo a questão de ordem, presidente. Seja bem-vindo servidor da Assembleia do Espírito Santo, questão de ordem, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como o professor Cleiton mencionou nosso nome ali, a gente gostaria de deixar claro aqui também que nós fizemos uma proposta de emenda número 110 barra 2023 para que bebidas alcoólicas exceto água ardente de cana ou melaço, bebidas artesanais, vinhos e cerveja sem álcool sejam retiradas desse projeto. Nós sabemos que Minas Gerais hoje é o maior estado que tem o maior número de cervejarias artesanais, são 222 cervejarias artesanais registradas. Então, esta emenda número 110 é justamente para isso, que retire aí as água ardente de cana ou de melaço, bebidas artesanais, vinhos, cerveja sem álcool desse projeto. Ao mesmo tempo, senhor presidente, cosméticos, nós vivemos aí a época da pandemia, uma dificuldade muito grande, onde as pessoas não tinham o que fazer e como fazer, deputado, porque é uma coisa complicada, porque a pandemia atrapalhou a vida de todo mundo, ninguém podia ir em salão de beleza, em barbearia, em nada, e foi muito impactante. E caso, outra emenda que nós temos, caso o projeto passe, que um terço desses valores, desses recursos sejam destinados para famílias carentes referente ao fornecimento de leite. então, é isso que eu gostaria de falar, senhor presidente, nessa questão de ordem, que eu, como membro da comissão de turismo e gastronomia, como presidente dessa comissão, para mim, eu solidarizo com todos aqueles que estão aí nessa situação de ter um imposto majorado. Obrigado, senhor presidente, é só isso. Devolvo a palavra. Agradeço, deputado Mauro Tramonte. Questão de ordem, deputado Leleco Pimentel. Presidente, eu recorro à sua sensibilidade para uma questão que está prevista no nosso regimento interno, artigo 178, que é sobre a realização desta sessão aqui na comissão de fiscalização financeira. O artigo diz o seguinte, excetuados os casos previstos nesse regimento, a proposição só passará de um turno a outro após a audiência da comissão ou das comissões a que tiver sido distribuída, observado o interstício de 24 horas. Eu quero recorrer aqui ao regimento para que a gente possa verificar, porque ontem o senhor presidindo aqui também esta importante comissão, nós saímos daqui por volta das 21 horas e hoje, ao retornar às 9 horas da manhã, portanto, um intervalo de em torno de 12 horas, não cumprindo o que prevê o regimento interno e eu gostaria que o senhor pudesse, junto com os membros titulares e deputados que se fazem presentes, averiguar para que a gente possa não cometer erro diante de um tema tão importante para a sociedade mineira. Eu repito o artigo 178 e peço aos deputados que possam também recorrer, excetuados os casos previstos neste regimento, a proposição só passará de um turno a outro após audiência da comissão ou das comissões a que tiver sido distribuída, observado em testício de 24 horas. Estas são exatamente as recomendações do regimento interno. Então, presidente, peço que o senhor possa levar em consideração esse nosso pedido para poder também dar continuidade ou não a esta reunião. Só esclarecendo a todos presentes que de um turno a outro, nós iniciamos ontem a discussão do segundo turno, permanecermos o segundo turno e esse artigo é para o plenário. Então, não cabe aqui o pedido de vossa excelência, nós indeferimos porque de um turno a outro também nós entendemos que iniciamos ontem o segundo turno e estamos hoje, continuamos no segundo turno. Presidente, perdão, eu recorro pela ordem, deputada Bela. Presidente, me perdoe, mas aqui nós temos um problema de interpretação ou eu tenho um problema de interpretação mais grave do que a própria comissão, porque aqui está explícito da comissão ou das comissões a que tiver sido distribuída. Eu não estou tratando de plenário, eu sei ler e acredito que a nossa assessoria aqui da Assembleia deva ter aqui uma orientação melhor para que a gente não tenha aqui dificuldade e exegese ormenêutica de um texto, nós estamos tratando de comissões, não estamos tratando de plenário. Bom, esse é o entendimento pacificado da Casa e nós permaneceremos com a reunião. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Pela ordem. Eu queria reforçar o pleito do deputado Leleco lendo aqui o artigo 178, porque eu entendo que a a praxe da Casa de fato é votar alguns projetos de interesse do governo ou muita agilidade, a gente chama de projetos foguetinho, passa igual um foguete, projetos de interesse do governo. Mas, de fato, o regimento interno não permite esse tipo de prática. Então, ou reforma o regimento interno ou, então, nós vamos estar aqui rasgando esse regimento, porque, olha só, peço rapidamente o Leleco. Está bom. O artigo 178 do regimento da Casa fala que, excetuando os casos previstos nesse regimento, poderia até ver se esse é um caso que excetua. A proposição só passará de um turno a outro após a audiência da comissão ou das comissões a que tiver sido distribuída, observado o intertício de 24 horas. A interpretação que eu faço desse texto é de que, após a audiência da comissão ou das comissões, a distribuição na comissão ou nas comissões, você teria que ter, entre uma reunião, que é a reunião de plenário e a reunião de comissão 24 horas, entre a análise da comissão e a ida novamente ao plenário, mais 24 horas. Nesse sentido, a matéria pode ficar prejudicada em razão da inobservância do regimento interno. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Bela. Mais uma vez, dizendo a vocês que esse é um assunto pacificado aqui na casa. Nós não estamos tratando de um turno a outro. Nós permanecemos no segundo turno, não mudamos o turno e também é um projeto distribuído a bolso que me pede seis horas entre uma reunião e outra. Para encaminhar, para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Bom, presidente, só para encaminhar, eu entendo, compreendo que está pacificada essa questão, mas, de qualquer maneira, ontem o projeto estava em primeiro turno, hoje está em segundo turno. Então, entre um turno e outro, nós não tivemos a observância das 24 horas. eu queria continuar a leitura aqui do portal da transparência que mostra um claro desvio do FEM das ações finalísticas de erradicação da miséria. Abono de férias sendo pago com o fundo de erradicação da miséria. um milhão de abono de férias. Eu acho que isso tinha que vir de outras partes do Tesouro, não carimbadas em fundo. Adicional por tempo de serviço, quase cinco milhões. Combustíveis lubrificantes para veículos automotores, 138 mil reais. Eu acho que o governador deve achar que o povo come óleo diesel, que come lubrificante de carro. Por que esses valores estão fazendo no fundo de erradicação da miséria? Contratação de estagiários, pagamento pessoal, além do FEM, permite, eu acho que esse é um equívoco, o pagamento de pessoal desde que ligados exclusivamente as ações finalísticas de erradicação da miséria. É uma questão mesmo para levarmos para um pedido de auditoria do Tribunal de Contas, para saber se esses pagamentos aqui dizem respeito às atividades finalísticas, porque na audiência pública que fizemos na Comissão de Meio Ambiente, nem a CEDESE, nem a CEPLAG, conseguiram apresentar consistentemente qual o programa do governo de erradicação da miséria que depende dos recursos do FEM. Nenhum, nenhum programa foi apontado. Pode ser despreparo deles? Pode, mas assim, vem para uma audiência pública, num momento de votação como esse, e não consegue apresentar um programa, me parece mais é que não existe programa, não existe programa. Despesas com pagamento de encargos trabalhistas da MGS, um milhão de reais. Despesa com pedágio e estacionamento, 15 mil reais. Eventual de gabinete. O que é um eventual de gabinete? Ajudante de ordens. Achei que eram os eventos lá, mas o orçamento está muito pequeno para os eventos do Zema. Os eventos do Zema são sete milhões, sete milhões para os camarões com filé dos banquetes do Zema. Ele nunca me chamou, não, mas também não quero ir lá, não. Deve até engasgar com aquele trem lá. Férias premium, férias premium. Deve ser mesmo para erradicar a miséria. Um milhão e quinhentos mil reais para férias premium. IPTU. Agora eu entendi mesmo. Ai, ai. Gratificação de desempenho e produtividade individual e institucional. Quatro milhões de reais do Fundo de Erradicação da Miséria. Obrigação patronal. Pessoal ativo, despesas com assistência e saúde. Patronal. Meio milhão. Obrigação patronal, para mim, tinha que ser do Estado, não do Fundo de Erradicação da Miséria. Vamos continuar aqui. Porque eu estou rodando aqui para ver se eu acho alguma coisa que tenha a ver com a Erradicação da Miséria. Eu ainda não achei. Estou procurando. Prêmios, diplômias, condecorações e medalhas. Deve ter a ver com a Erradicação da Miséria mesmo. Achei um. Achei um, gente, que tem a ver com a Erradicação da Miséria. Salário, família. Esse é importante. R$ 1.251,00 foi o que o Estado gastou com essa linha programática. R$ 1.221,51. Você acha que dá para uma família de cinco pessoas sobreviver com isso? Não dá. Se o salário família aqui for parte do programa de Erradicação da Miséria, gente, nenhuma família está sendo erradicada com esse fundo aqui. Vou continuar procurando, gente, vou continuar procurando. Vamos lá. Serviço de Gerenciamento e Fornascimento de Combustível. Acho que não é, não. Não é. Hora extra. 731 milhões. 731 mil. Não, R$ 731,00. Também não. Não é para erradicar a miséria. Gente, mas não tem um? Tratores similares e implementos. Pode ser, se for para a agricultura familiar. Pode ser. Vou colocar uma dúvida aqui que talvez esse aqui salve. Vantagem pessoal. O que é vantagem pessoal? Uma rúbrica que chama vantagem pessoal. Aqui, vantagem pessoal. Fundo de Erradicação da Miséria, R$ 306 mil. Vantagem pessoal para erradicar a miséria? Também não entendi. Acabou. Acabou, gente. Não tem. Não achei. Eu só achei esse salário família que talvez seja para erradicar a miséria, mas não erradica nem de uma família, porque é R$ 1.200. Gente, isso aqui é um escândalo. Isso aqui é um escândalo. Nós precisamos, professor Clayton, urgentemente, eu não tinha conhecimento disso antes do Projeto de Lei chegar aqui, sabe, Leninha? Eu fui lendo aqui o Portal da Transparência, você chegou agora a cumprimentar a nossa vice-presidenta, que é do Norte Mineiro, faz uma luta de décadas, muitos anos para a erradicação da fome no semiárido mineiro. Eu tenho uma admiração enorme pela Leninha. Leninha, eu fiquei aqui lendo o Portal da Transparência, porque eu tinha lido por alto, mas eu resolvi vasculhar aqui item por item para ver se tinha pelo menos um litem ligado à atividade finalística de erradicação da miséria. Eu não achei. Nenhum. Nenhum. O único que eu achei aqui que pode ser que seja, achei férias-prêmio, achei um item aqui que chama vantagem pessoal. Esperar, Leninha. Leninha, eu achei aqui um que pode ser que seja que chama salário-família. Sabe qual o valor do Fundo de Erradicação da Miséria para uma linha programática que chama salário-família? R$ 1.200,00 do Fundo de Erradicação da Miséria, total, para 853 municípios. Então, assim, quando a gente não vê nenhuma linha programática, a gente vê que a gente está diante aqui de um crime mesmo. E eu acho que foi importante esse projeto de lei entrar, primeiro porque ele evidencia que a gente está botando a população para pagar um bilhão de reais para pagar as contas do Salimatar. Em segundo lugar, porque ele chama atenção para a lei do fundo e coloca a urgência de a gente levar isso tudo para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público do Patrimônio. Porque eu considero que o que está havendo em Minas Gerais é roubo de recursos da miséria. E não tem nada mais sujo do que alguém que desvia a cesta básica. E é isso que o governador está fazendo. Está desviando a cesta básica. Está desviando a cesta básica e vendendo no mercadinho. É isso aqui que a gente está vendo o governador fazer quando a gente lê esses dados do Portal da Transparência. Qual é o remédio para isso? Atrelar o FEM ao fundo de assistência social onde a gente sabe que não vai cobrir todas as ações que são necessárias para o fundo de erradicação da miséria porque a gente ainda quer ver os programas de lei de os programas de segurança alimentar funcionarem. Mas, pelo menos, indo para o FEAS, a gente sabe que o recurso vai estar sendo utilizado nos equipamentos de assistência social. Leninha, presidenta, eu fui somando aqui o número de equipamentos sócio-assistenciais que existem no nosso Estado. São cerca de 3 mil ou um pouquinho mais equipamentos sócio-assistenciais no nosso Estado. Sabe qual é o orçamento anual esse ano que foi investido até agora no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social pelo Governo do Estado? 71 milhões. Divide 71 milhões por 3 mil equipamentos. Não está dando 10 mil reais por equipamento. Por ano. por ano. O Governo do Estado não faz assistência social. Não faz. Se hoje esses equipamentos existem, alguns existem com precariedade, com goteiras, é por financiamento da União e dos municípios. Para concluir, deputada Bela. Para concluir, a falência do Sistema Único de Assistência Social é o que está em debate hoje aqui. A gente precisa reverter esse quadro porque o povo mineiro passa fome. Obrigada. para encaminhar, presidente. Vossa Excelência já encaminhou, professor Cleiton. Já? Isso, é o mesmo requerimento. Agora nós vamos colocar em votação e, na sequência da votação, eu abriria a palavra para a nossa vice-presidente, deputada Leninha. Em votação, requerimento que pede votação nominal de diligência à Secretaria de Fazenda da UPL 1295-2023. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar se manifestem. Rejeitado o requerimento. Com a palavra, deputada, nossa vice-presidente, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado Rafael, os demais membros que compõem essa comissão. Bom, nós estamos em um debate muito importante para esse Estado. Por isso, estar aqui, mesmo não tendo condição de voto, mas me traz um compromisso e uma obrigação de tratar desse tema. Desde a semana passada, eu tenho dito que nós não estamos aqui discutindo o fundo. Basicamente, são as tributações que nós, ontem, fomos derrotados, mas nós estamos aqui também para discutir a questão da fome, da pobreza e da miséria, que é um outro projeto de lei não que estava em pauta. Mas, enfim, eu fui do comitê gestor do Fundo de Erradicação da Miséria na época do governo Anastasia. Antes de estar deputada, eu sempre contribuí com o debate da segurança alimentar na sociedade civil. Eu me lembro, olha só, há mais de dez anos, a gente discutindo quais eram os programas estruturantes para erradicar a miséria. Porque combater a fome num país tão desigual teria que ter um esforço enorme dessa sociedade brasileira para a gente ir superando as desigualdades que existem no Brasil. E não há nada mais doloroso que deveria nos incomodar, presidente, do que a gente ainda ver pessoas passando fome ou tendo dificuldades para se alimentar durante o dia. Mas eu estou aqui para confirmar a nossa posição. nós do campo da esquerda sempre lutamos para que tenhamos programas sociais para dar cidadania e dignidade às pessoas. O nosso debate nessa casa tem sido de, cada vez mais, buscar a política pública que garanta comida na mesa, terra, teto, trabalho para as pessoas. A nossa oposição aqui de forma responsável vem tentando construir, mas também apontar críticas a esse governo. O que a deputada Bela falou é de fato. Nós que estamos aqui acompanhando sistematicamente as políticas do Estado, a gente não vê o governador fazendo investimento na área social. Olha o que tem de orçamento na CEDES. É quase nada. A CEDES tem vivido de emendas parlamentares. E olha que lá tem uma equipe exemplar, um abraço à Elisabeth Jucá, lá tem uma equipe excelente, programas lindos que não têm capilaridade. Um Estado com 853 municípios, você tem um projeto em 20, em 15, ou seja, uma secretaria que tem um orçamento menor do que muitas prefeituras espalhadas pelo Estado de Minas Gerais. Uma secretaria que tem vivido de emenda parlamentar. Então, se quer fazer política séria de assistência social, de combate à fome, erradicação da miséria, é preciso também colocar no orçamento do Estado, da mesma forma que isenta os grandes empresários, ou seja, perdão para os tributos e aumentos para os tributos para os pobres. O recurso, como diz a deputada Bela Gonçalves, nesse Estado, nunca foi efetivamente utilizado para programas estruturantes de combate à fome e à miséria no Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos aqui fazendo um debate muito mais do que essa discussão de esquerda, de direita, nós estamos falando de um debate de dignidade. E nós, do campo da esquerda, temos clareza, temos compromisso, temos a certeza de que um Estado eficiente é aquele que cuida de gente. O Estado eficiente é aquele que põe recursos do orçamento nas políticas sociais. Por isso, esse tema me é caro, porque eu venho de uma região do semiárido em que a água, que é considerada alimento, é escassa, em que não há tecnologias sociais, em que não há investimento de produção de água. E eu digo também que, quando eu falo dos programas estruturantes, são programas relacionados à produção de comida, de apoio e fortalecimento da agricultura familiar, de apoio e fortalecimento aos empreendimentos solidários espalhados pelo Estado. O Norte e o Vale do Jequitinhonha são duas regiões que, historicamente, foram apagadas no contexto econômico do desenvolvimento do Estado. Historicamente, eu sei também que tem pessoas que estão aqui há muitos anos, mas nós precisamos achar uma saída. É vergonhosa a forma como a gente trata de forma muito esquartejada os programas, e eu penso que, se o Estado, de fato, quer responder a redução da miséria, porque combatê-la é quase que impossível dentro de um país tão desigual, mas erradicar a miséria é um compromisso de todos nós, seja do campo da esquerda ou dos conservadores ou da direita. Erradicar a miséria no nosso Estado é ter compromisso com o orçamento que coloque luz nessas regiões, para iluminar não só os grandes empreendimentos, que é um outro debate da disputa dos nossos territórios com os grandes projetos da mineração, da monocultura, das grandes obras, mas lá existe gente pequena, miúda, que faz muito sem ter o apoio necessário do Estado para que as coisas aconteçam. Então, dessa forma, a gente vem a essa comissão com todo o respeito aos que pensam diferente de nós, demarcar a nossa posição no sentido de dizer que nós queremos contar com pessoas que tenham aquilo que a gente tem, o compromisso com a vida, com os mais pobres, o compromisso para que o recurso definitivamente vá mesmo para programas. eu me lembro que eu cobrei do Agostinho Patruso na legislatura passada que essa casa devolveu para o Estado alguns milhões. A gente nunca foi perguntar para o governador o que foi feito com esse dinheiro. Nós precisamos rastrear os recursos públicos na perspectiva de construção de política pública e é esse o nosso papel e por isso que nós estamos aqui. Nós não podemos ficar negociando aquilo que é inegociável, garantir comida na mesa, garantir programas estruturantes, colocar o orçamento do Estado para girar e retornar para as comunidades mais pobres, colocar o orçamento do Estado para que a gente possa efetivamente erradicar a miséria e a pobreza por aqui. Eu sei que tem muita gente que pensa igual a gente, é lógico que na política e nas negociações tem muitos outros interesses, mas saiba que o nosso interesse maior é o interesse de cuidar de gente para um Estado que se diz eficiente, mas que infelizmente não tem orçamento. Toda vez que a secretária vem apresentar no Assembleia Fiscaliza os resultados da ação do desenvolvimento social no Estado, eu penso também que ela deve ficar constrangida pela falta de capilaridade. Os projetos são importantes, têm nomes bonitos, efetivamente são bons, mas não tem o impacto necessário para a gente superar a pobreza no Estado de Minas Gerais. E, como eu disse, para encarar esse debate, tem que ter programa, tem que ter política pública, linha de financiamento para que as pessoas saiam dessa condição de miséria e pobreza e assumam o lugar de cidadania. É isso, presidente, minha contribuição nesta manhã. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Sobre a mesa, mais um requerimento, requerimento de autoria da deputada Bela, que seja o PL 1295, de 2023, baixado em diligência à Secretaria de Fazenda para informar seu impacto orçamentário. Em votação... Para encaminhar. Para encaminhar, deputado professor Clayton. Presidente, mais uma vez, cumprimentá-lo, os demais deputados, cumprimentar nossa vice-presidenta, que se faz aqui presente, a deputada Leninha, aqueles que se encontram aqui na galeria, os que nos acompanham pelos canais de comunicação. Presidente, parabenizar, V. Exª, está bastante atento aqui nessa reunião. No requerimento anterior, tentei encaminhar pela segunda vez, mas o senhor... Vai que cola, não é, presidente? Então, vai que cola. Mas é importante pegar aqui o gancho da fala da deputada Leninha para deixar cada vez mais claro aqui o nosso posicionamento, que é um posicionamento de defesa dos mais pobres, dos menos favorecidos, dos mais vulneráveis, em um Estado cujo os números são estarrecedores. Eu estou aqui, deputada Leninha, com um artigo escrito por uma especialista em assistência social da Universidade Federal de Minas Gerais, que analisa o impacto da pandemia sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui, erradicação da miséria. E aí, traz aqui essa pesquisadora um número preocupante. Baseado no Cade Único do Governo Federal, desse ano de 2023, nós temos em Minas Gerais quase 3 milhões de pessoas que estão vivendo com uma renda mensal de R$ 89,00 no Estado de Minas. Vejam bem, quase 3 milhões de pessoas em Minas Gerais têm uma renda mensal de R$ 89,00. A insegurança alimentar em Minas atinge 59,5% dos domicílios. Atenção, população mineira. Quase 60% das habitações em Minas Gerais, das nossas famílias, estão sob a égide da insegurança alimentar. Eu, se olhasse no portal da transparência, visse que o que nós votamos no passado, o Fundo de Erradicação da Miséria, tivesse sido utilizado para criar um auxílio para essas famílias, para estabelecer uma política pública perene e contínua de apoio, ajuda àqueles que foram atingidos pelas catástrofes naturais do início do ano, se tivéssemos aqui recursos colocados em política habitacional e tantas outras políticas públicas que atingissem a população do campo, para que a população do campo tivesse segurança de ali permanecer. Eu fiz uma pesquisa recentemente no sul de Minas, e mais de 53% da população rural migrou nos últimos cinco anos para a cidade, porque não existe política pública para a permanência dessas pessoas. O que fizeram, por exemplo, a senhora conhece muito bem, deputada Leninha, com as escolas família agrícolas, que, na verdade, foram sucateadas por esse governo e deveria ter um programa de ampliação para ajudar, inclusive, o produtor rural aqui no nosso estado. nós não estamos falando aqui de uma lei que vai atacar pontos que são tão caros, tão importantes para quem defende a diminuição da desigualdade. Não, nós estamos falando, deputados e deputada, de uma forma de compensar as perdas de arrecadação por conta de uma medida irresponsável tomada pelo governo federal anterior na sua tentativa de ganhar as eleições a qualquer custo. E aí se corta o ICMS sobre os combustíveis para manter ali um valor que estava desidratando e prejudicando a possível reeleição do antigo presidente, Minas Gerais perde 12 bilhões em arrecadação com essa brincadeira e no momento em que nós esperávamos uma posição incisiva do governador se mostrando como uma voz contrária a isso, ele se furta desse debate, ele se cala. e se recusa inclusive a assinar o manifesto dos governadores encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para que esse crime contra arrecadação estadual fosse cometido no ano passado. Estão aí os prefeitos e prefeitas desesperados por conta da perda de arrecadação e consequentemente da diminuição do fundo de participação dos municípios que aí o governo atual teve que se movimentar, mobilizar, está chegando uma primeira parcela deputado deputado Gustavo Santana de 9 bilhões que serão distribuídos para os estados e 2 bilhões e meio para os municípios inclusive Minas Gerais vai receber quase 4 bilhões de compensação por um erro cometido pelo governo anterior. Então, nós estamos votando aqui mineiros e mineiras não é uma uma medida tributária que venha modificar a vida dos nossos mineiros e continua aqui o artigo e o artigo cita aqui a situação da Deisiane Magalhães de 32 anos que vivia da venda de pano de prato que ela bordava o trabalho que ela utilizava ela dessas quase 3 milhões de mineiros que tem uma média mensal de 89 reais ela tem 6 filhos entre 2 e 16 anos e a única renda hoje da Deisiane de acordo aqui com o artigo é o que ela recebe do Bolsa Família e aqui eu reproduzo as palavras da Deisiane nessa entrevista feita pela pesquisadora da UFMG como tem um filho de 5 anos que tem transtorno de personalidade ele não pode ficar sozinho por isso eu não consigo trabalhar faço os bordados em casa mas não consigo vender um dia sequer no mês antes os clientes vinham aqui em casa sozinha diz o artigo Deisiane precisa criar os filhos e o maior desafio todos os dias é proporcionar alimentação eu só vivo com base nas doações das pessoas do programa social da minha igreja da minha paróquia arroz e feijão eu sempre consigo mas as crianças sempre me pedem leite carne verdura e pão mas eu não consigo comprar se nós estivéssemos votando projeto aqui que impactasse a vida da Deisiane deputada da Bela deputada eu seria o primeiro aqui a vir nessa comissão e defender esse aumento de impostos eu nem ligaria para o fato de que nós estamos diante de uma crise existencial civilizatória do ponto de vista ideológico ao ver um governo liberal propondo aumento de impostos eu não estaria aqui como discutir na sexta-feira numa boa discussão com o deputado Guilherme da Cunha ex-deputado e agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico que veio aqui defender o aumento de impostos eu não diria que Milton Friedman que é o ideólogo do Partido Novo um dos principais ideólogos do Partido Novo eu não diria que ele está revirando no túmulo agora para ver que os filhotes da escola de Chicago estão aqui defendendo o aumento de impostos mas nós sabemos nós não nós sabemos que os Chicago Boys estão propondo aumento de impostos para atacar a miséria estão fazendo a compensação dos erros que cometeram ao apoiar uma medida tão danosa e destrutiva para as finanças mineiras no ano passado encaminho o voto sim a esse requerimento presidente para encaminhar para encaminhar deputada Bela queria só começar comentando aqui a fala do professor Clayton que eu acho que Chicago Boys é um elogio para um liberal que não corresponde à escola desse pessoal porque o que eles estão fazendo aqui não é só uma violação da cartilha liberal é uma construção de uma política de corrupção porque quando a gente desvia recursos do fundo de erradicação da miséria a gente está tirando comida da boca da Deuziane dos filhos dela a gente está tirando comida da boca da população mais pobre então sei que os liberais da escola de Chicago fazem isso também no mercado financeiro mas é que nós nem estamos falando do mercado financeiro nós estamos falando diretamente desvio de recurso para alimentação da população para férias prêmio dizer assim que quando a gente traz aqui dados sobre a pobreza a extrema pobreza no Brasil os dados às vezes são notas frias quando a gente fala de mais de 50% da população que vive em insegurança familiar são dados frios quando a gente fala que mais de 8% da população passa fome são dados que não permitem a gente ter a dimensão do que é a tonteira e a dor de vento na barriga que a fome proporciona eu tenho uma atuação há muitos anos deputados nas ocupações urbanas e leninha nos últimos anos com o desastre que foi o governo Bolsonaro com o desastre que tem sido o governo Zema em termos de desassistência quem garantiu a alimentação das famílias foram as próprias famílias em redes de troca de alimentos em redes de captação de cestas básicas e é muito bonito a solidariedade das cozinhas solidárias dos grupos comunitários mas a gente tem que entender que essa solidariedade ela poderia estar proporcionando a construção de outras coisas podia ser criação de escolas e cursos para as crianças trabalhos de lazer trabalhos de formação para geração de emprego e renda e não a gente vê o trabalho comunitário todo direcionado para aquelas famílias que passam fome e que doloroso é chegar às 4 horas da manhã de uma quarta-feira na ocupação Rosa Leão lá na Isidora e ver que tem 200 pessoas ou 300 às 4 horas da manhã na fila para poder pegar uma cesta básica no centro comunitário que vem por doações quando o centro só abre às 8 mas elas estão com medo de ter cestas insuficientes para a demanda de comida das pessoas quando a gente olha para esse cenário e vê o desespero da Charlene liderança comunitária o desespero da Michelle que está sentada ali que também é liderança comunitária está no nosso mandato para poder garantir essas cestas básicas me dá uma revolta sem tamanho sabe de saber que tem um bilhão de reais do fundo de erradicação da miséria sendo gastos em firulas férias premium enquanto a fome é tão concreta e tão visível no Brasil e no nosso estado mais de 33 milhões de pessoas no Brasil estavam passando fome aqui em Minas Gerais a pobreza a extrema pobreza cresceu em 10% como o professor Cleiton disse dados frios que para a gente sentir a quentura deles nós temos que rodar os territórios sair do ar condicionado aqui da Assembleia de onde as negociações são feitas e conversar com as pessoas sem aporofobia sem distanciamento sem o coração gelado que muitas vezes as dinâmicas do poder nos impõem eu estou estou mesmo revoltada tem que ter estômago para fazer política tem que ter muito estômago para estar aqui dentro viu Leninha ser vice-presidenta tem que ter estômago porque você e a Leninha em especial nossa vice-presidenta tem anos de militância no semiárido conhece e viu a fome de perto de muito perto e quando a gente vê os jogos sendo jogados aqui para que a gente tente garantir que o recurso do FEM vá para as ações finalísticas de erradicação da miséria é doloroso é doloroso só isso mesmo que eu queria falar nesse início de posicionamento eu estava aqui tentando fazer o cálculo mas chegou logo a minha vez de falar dos números dos equipamentos sócio-assistenciais em relação ao volume do orçamento empregado pelo Estado de 71 milhões falei que eu ia fazer esse cálculo na última acabei não fazendo mas são mais de 4 mil equipamentos então o cálculo preciso é que o Estado está investindo 15 mil reais ano em cada equipamento sócio-assistencial do nosso Estado isso não dá para pagar nem água nem a luz mal, mal paga os equipamentos de limpeza e papel higiênico que esses centros precisam gastar o desfinanciamento do assistente social ele é um tema que precisa ser abraçado aqui pelo conjunto dos parlamentares que estão na Assembleia Legislativa mas também do nosso bloco sabe professor Clayton porque a gente teve uma o Brasil teve um ganho mas a Assembleia Legislativa teve uma perda foi a saída do deputado André Quintão o deputado André Quintão fazia uma luta muito profunda em defesa dos SUAS do Sistema Único de Assistência Social e na posição de líder que ele era do nosso bloco Bloco Democracia e Luta ele conseguia aliviar alguns aspectos desse cenário da assistência social agora com a saída do Quintão nós vamos ter que pegar cada um de nós um pouquinho dessa tarefa também de defender os SUAS de defender o CEAS de defender essa rede de mais de 10 mil trabalhadores hoje desfinanciados pelo Estado sem condições de trabalhar e uma rede de mais de cerca de 10 milhões de famílias de pessoas estão hoje inscritas usam esses serviços assistenciais e que precisam desse atendimento desse orçamento não é verdade que a máquina não consegue girar esse orçamento na assistência ela gira muito bem para liberar licenciamento de mineradora ela não está girando é para combater a fome mas o primeiro passo é colocar o orçamento para que ela gire para enfrentar a fome então eu peço aos deputados que a gente dê o primeiro passo dê o primeiro passo vamos atrelar o recurso ao fundo de assistência social vamos modificar a lei do FEM para que o recurso seja utilizado nas atividades finalísticas e não em firulas aqui que nada tem a ver com a erradicação da miséria como eu li na minha fala anterior queria aproveitar não, acho que não vai dar tempo assim mas o e-mail é porque quando a CEDESE vem aqui presidente Paiu Martins quando a CEDESE vem apresentar o que a CEDESE vem fazendo para assistência social do nosso estado eles apresentam o número de equipamentos que tem o número de trabalhadores que existem no estado o número de pessoas cadastradas no Cade Único mas se ela não financia esse sistema ela está contando com o trabalho dos outros muita cara de pau e eu queria pontuar que o Zema tem feito muito isso sabe tem tentado surfar em cima do trabalho dos outros em cima do trabalho da Assembleia o Zema está surfando há muito tempo em cima do trabalho que o Pimentel fez de negociar o não pagamento da dívida com o estado está surfando surfando mas esse cenário vai acabar vai acabar porque hoje nós temos um governo federal que vai cobrar essa conta mas ele não vai aceitar que essa conta seja paga do bolso dos servidores do serviço público e das estatais para mim professor Clayton modelo de recuperação fiscal é inteligência no investimento público cada real investido no combate à miséria é 10 a menos investido em saúde isso o desvio do recurso do FEM é burrice é burrice na aplicação de recursos públicos e por isso é que eles não merecem nem o rótulo de Chicago Boys são burros obrigado deputada Bela em votação o requerimento para que o PL 1295 de 2023 seja baixado em diligência a secretaria de fazenda para informar seu impacto financeiro os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar se manifestem rejeitado esta presidência informa que deixará de receber dois requerimentos nos termos do artigo 173 inciso segundo do nosso regimento questão de ordem presidente para discutir também presidente questão de ordem deputada Bela primeiro eu gostaria por favor que o presidente pudesse ler quais são os requerimentos que não foram recebidos requerimento de votação nominal do requerimento de audiência pública sobre o PL 1295 barra 2023 e o requerimento para que seja o PL 1295 barra 2023 baixado em diligência para realizar audiência pública para debater seu impacto financeiro está certo eu queria suscitar a questão de ordem com base no inciso 19 que fala que realizar de ofício ou requerimento audiência com órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta e da sociedade civil para a elucidação da matéria sujeita ao parecer ou a decisão ou mesmo solicitar colaboração ou informação para a mesma filidade não implicando a diligência de lação dos prazos ressalvando o disposto nos parágrafos terceiro e quinto do artigo 135 e nos artigos 300 e 301 do redimento interno a audiência pública sobre o impacto orçamentário ela é importantíssima isso porque não há o governo do estado não apresentou ainda para a assembleia legislativa qual a estimativa de arrecadação com o aumento de impostos que haverá de cada um desses itens ou o impacto da manutenção ou da retirada dos dispostos dos itens que vão ter o acréscimo do pagamento de CMS essa audiência seria importante para a gente observar inclusive o impacto orçamentário na manutenção dessas empresas produtoras desses serviços e qual seria o risco de evasão dessas empresas de Minas Gerais então assim a gente aqui não faz uma análise suficientemente transparente sobre qual o impacto das rações de PET estarem subtraxadas ou não se faz sentido ou não os protetores solares estarem no projeto de lei qual o impacto da gente ressalvá-los porque na minha opinião são EPIs ou cremes de cabelo ou mesmo esmaltes de unha produtos que são utilizados nos salões de beleza por toda Minas Gerais a gente não sabe qual é o impacto que vai ter para a competitividade do setor cervejeiro de vinhos e de refrigerantes na produção e comercialização dos seus serviços se adicionar os 2% de CMS nós não sabemos nada nós não há transparência nesse projeto de lei no que se refere à alteração do código tributário e não há transparência como eu estou batendo aqui também na utilização desse imposto extraordinário só é justificado segundo a lei federal para a erradicação da miséria é importante dizer que essa lei ela se embasa numa lei federal que estabelece os critérios do FEM se os critérios do FEM e a própria lei do FEM está sendo descumprida pelo Estado porque ela está sendo descumprida pelo Estado uma vez que os gastos estão sendo direcionados pela CEPLAG a revelia do comitê gestor ao qual a lei se refere e que deveria deliberar sobre os gastos a gente vê que está tendo não só desvio mas uma violação da legislação estadual proposta pelo poder executivo e aprovado nessa casa há um tempo atrás mas para além disso não existe transparência sobre o impacto financeiro orçamentário e a gente está aqui numa comissão que deveria discutir o impacto financeiro orçamentário dessa matéria essa comissão não teve ainda nenhuma audiência pública para apresentação de dados nenhuma nenhuma zero zero audiências públicas para apresentação de dados dessa forma nós não conseguimos mensurar os impactos que isso vai ter para o setor produtivo ou os impactos que vai ter para o consumidor eu considero precipitada essa votação o deputado Lelec suscitou questão de ordem em relação ao prazo do projeto do projeto de lei na minha opinião pagar o aumento de impostos nessa correria com menos de 24 horas sendo apreciada aqui em segundo turno na comissão um projetinho foguete para uma coisa que vai ter tanto impacto na população é no mínimo uma evidência do que o governo quer esconder porque não deveria ter medo do debate não deveria ter medo de fazer uma audiência pública para escutar o setor de como é que chama o setor de vinho como é que chama o setor de vinho vitivinícola como é que é vitivinícola vitivinícola eles tinham que ter participação em uma audiência pública o setor cervejeiro também cerveja eu sei falar podiam ter participação em uma audiência pública mas também trabalhadores informais que trabalham com a venda de cervejas em caixa o famoso latão deveriam ser convidados a participar dessa audiência pública salões de beleza deveriam ser convidados para poder participar disso o impacto direto sobre o trabalho de manicures cabeleireiros não foi mensurada pelo governo o impacto sobre sobre diversos setores não foi mensurada então eu faço o apelo presidente para que a comissão e a vossa presidência receba isso tendo em vista que o regimento interno prevê a possibilidade de realização dessas audiências públicas inclusive as encoraja eu queria entender o motivo do não recebimento presidente desculpa é possível ter a explicação do motivo pelo não recebimento o regimento que nós citamos aqui deputada bela ele prevê o pedido de audiência pública apenas na terceira fase e o pedido de diligência ele já foi rejeitado por essa comissão anteriormente o pedido de audiência pública só na terceira fase mas é porque ela se trata sobre o parecer a assessoria inclusive da deputada já foi informada sim mas é porque é sobre o parecer a gente teve uma diligência que foi rejeitada mas não é a mesma não é a mesma matéria não é a mesma diligência uma coisa é a diligência por escrito a outra coisa é a diligência em forma de audiência pública a audiência pública ela convida setores da sociedade para se manifestarem ela convida todos esses grupos econômicos e também a população para ser ouvida sobre o impacto financeiro e orçamentário dessa medida deputada a questão de ordem creio eu inclusive nós já extrapolamos em dois minutos o tempo previsto já foi respondida está certo presidente eu discordo mas agradeço a explicação pela ordem presidente pela ordem deputado leleco nós estamos aqui diante de um de um cenário a gente conversava aqui agora há pouco com um amigo imaginário nós estamos diante de um Robin Hood às avessas aqui é o roubo dos pobres para passar para os ricos que o Robin Hood historicamente né no imaginário popular e também a partir daqueles que gostam de uma boa leitura ele fazia o seguinte ele tinha no seu pensamento a justiça social e a prática dessa justiça social só poderia adivir de tirar daqueles que exploravam as condições de vida e explorava as riquezas para muitos dom de Deus para outros tantos não apenas uma situação de existência e esse Robin Hood essa personagem ele rouba na verdade não rouba ele busca daqueles que acumularam e devolve para os mais pobres aqui deputada Bela está descrito não uma forma de governo que vai pesar sobre os ombros dos pobres mais impostos mas uma crueldade daquele que se esconde atrás de uma tal eficiência que mente porque dizer para o trabalhador que manter o seu salário em dia eu quero lembrar que tem servidor lá na FAOP em Ouro Preto hoje que recebe mil duzentos e quarenta e cinco reais mas o dinheiro do fundo de erradicação da miséria que ele roubou dos mais pobres não foi para pagar esse servidor não porque o servidor já não tem dinheiro tem gente adoecida tem gente que já pediu demissão porque é indigno o salário o Zema ele comete o Robin Hood e as aversas inclusive intra-governo ele rouba e pesa nos ombros dos pobres o imposto para poder colocar mais dinheiro naquele que já tem alto salário foi para pagar aqui benesses salariais inclusive daquele eu vou lembrar do Salim Matar aqui só para entender o que eu estou dizendo Salim Matar é um pobre coitado um pobre coitado que desembarcou do governo do fascista inelegível e resolveu ancorar no governo de Minas Gerais com a bondade desse pobre coitado do Salim Matar ele falou não quero salário eu quero praticar minhas bondades até o fim da minha vida e aí alguém acreditou nisso aí descobriu que o pobre Salim Matar não era pobre nada o cabra era dono das locadoras beneficiadas pelo governo Zema aí deputado Rafael presidente ele conseguiu passar o melzinho na boca de todo mundo as locadoras vão embora coitado dos trabalhadores que vão perder os postos de emprego as locadoras vão tudo lá para o outro estado que vai dar ali uma concessão a menor ali não vai cobrar imposto e aí Salim Matar conseguiu o feito agora descobrimos que o Salim Matar é rico é dono dos trem tudo aí ele resolveu devolver o cargo aí ele falou assim para o Zema ô Zema você foi muito bondoso comigo agora eu estou indo embora você pode ficar tranquilo porque você não vai ter arrecadação para pagar o salário e você não vai conseguir mentir e eu não quero assumir diante da Assembleia e do povo mineiro que eu vou pesar os impostos sobre os seus ombros para poder cobrir o rombo desses que o senhor resolveu entupir de dinheiro colocando dinheiro dentro da FIEG das locadoras e das mineradoras então agora o Robin Hood aparece o Robin Hood ele não pode falar a verdade este coitado do Robin Hood eu estou comparando o Robin Hood com o Zema só que esse aqui é as avessas deputado Rafael então para concluir deputado vou concluir essa história interessante o Robin Hood Zenóquio pediu aos deputados que acelerassem o processo da cobrança de imposto porque não pode ficar um mês sem arrecadar o dinheiro das pobres coitadas que estão fazendo unha do outro caboclo que não tem nem o celular porque caiu e não pode comprar porque mês que vem vai ficar caro do pobre coitado que não tem às vezes dinheiro para encher a dispensa e às vezes para aguentar a pressão do trabalho das horas intermináveis tem que tomar sua cerveja olha para muito pobre cerveja é alimento muitos vão dizer por aí que eu estou fazendo uma defesa estranha para muitos pobres e para a história cerveja é alimento a cerveja que é para a Europa assim como o trigo e a cevada forma de alimento para muitos eu vi aqui que tem um guaraná aqui na mesa do nosso querido presidente ele trouxe um guaraná para mostrar guaraná mineiro o senhor tomou o senhor pode me prestar o seu guaraná rapidamente presidente rapidamente peço a gentileza vossa excelência para que a gente possa concluir eu estou concluindo eu vim aqui eu escutei a manhã inteira eu entendi que o trabalho de deputado é um trabalho sério e nosso bloco resolveu enfrentar essa mentira e resolveu colocar essa falta de escrúpulo do Zema e daqueles que o seguem para que o povo possa pelo menos ouvir qual é a movimentação que estão fazendo nessa casa e a movimentação é para usurpar mais uma vez os direitos daqueles que precisam do fundo de erradicação da miséria tirando o dinheiro dos pobres dizendo que vai gastar com pobre mas é enchendo o bolso de quem já tem dinheiro e dos melhores salários do Estado esta é a verdadeira história do Robin Hood às aversas o Zenóquio e aí infelizmente a gente está aqui fazendo um processo de obstrução diante disso tudo então a turma do Guaraná Mineiro lembrem bem quem é Zema no dia que tiver que despedir bastante gente vocês lembram que o culpado e eu não estou fazendo campanha para Guaraná porque eu nem tomo mas muita gente vai ficar desempregada por favor Leleco obrigado presidente passada esta fase eu coloco agora em discussão o parecer do relator para discutir para discutir para discutir o deputado Noraldino Júnior senhor presidente nobres colegas eu só eu não vou tomar o tempo um grande tempo mas eu queria chamar a atenção dos deputados aqui representantes é pedir aqui eu tenho duas emendas emendas nesse projeto e aí eu vou deixar claro quais são as emendas e o que significa cada emenda dessas a primeira emenda deputado presidente Rafael Martins a primeira emenda significa tornar ração PET item essencial item essencial e indispensável é a emenda número 18 e colocando também a diminuição do ICMS de 18 para 12% essa é a emenda número 18 e eu coloquei duas emendas porque eu peço para que vossas excelentes possam aprovar a 18 porque se aprovar a 18 a 19 já fica prejudicada mas a 19 ela também é um avanço porque ela muda a categoria da da ração PET ela torna a categoria da ração PET item essencial e indispensável para incidência de ICMS ela não altera automaticamente o imposto mas permite a abertura da discussão da continuidade da discussão para que ela possa para que a gente possa discutir a diminuição do ICMS que é a justiça que nós estamos querendo a categoria então simplificando a primeira a primeira a número 18 ração é considerada item essencial passando a alíquota de 18 para 12% a segunda nós consideramos ração item essencial e indispensável é não alterando a alíquota de imposto eu fiz aqui uma solicitação ao meu colega parceiro nessa luta deputado Dorgal Andrada para que ele pudesse fazer o destaque nessas duas emendas mas eu queria deixar claro para os colegas o que significa cada uma dessas emendas a emenda número 1 e a emenda número 2 e peço apoio aos colegas para que nós possamos aprovar e dar essa solução à sociedade não só mineira mas de todo o Brasil muito obrigado muito obrigado deputado Noraldino parabéns pela pela luta encaminho agora a palavra ao deputado Rodrigo Lopes para a discussão do relatório do parecer bom dia presidente deputado Rafael Martins brilhantemente tem conduzido aqui essa sessão bom dia aqui aos colegas deputados professor Cleiton deputada Bela Gonçalves deputado João Magalhães nosso líder de governo deputado Adriano Alvarenga deputado Leonid Bolsas deputado Noraldino Júnior deputado Dorgal todos os assessores todos os colegas trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa do dia a dia eu venho aqui senhor presidente falar de uma proposta de emenda que eu apresentei aí a esse projeto que é a emenda 113 que ela vem colocar dentro da possibilidade de excetuar excetuar aqui juntamente com água ardente e produto de melaço os vinhos e a razão é uma razão muito simples nós buscamos hoje desenvolver a produção de vinho no estado de Minas Gerais o vinho que até então era um produto de consumo restrito um produto que somente as pessoas de paladar mais apurado consumiam ele tem se tornado uma bebida de um consumo maior no dia a dia e não propriamente pela questão alcoólica mas principalmente por apreciar a qualidade do vinho o Brasil sul do Brasil sempre foi a região vocacionada para a produção de vinho os vinhos brasileiros sempre produzidos no sul mas eu quero falar um pouquinho da história do sul de Minas o sul de Minas Gerais que começou a buscar a produção do vinho dentro de uma questão cultural há cerca de 120 130 150 anos na região de Caldas de Andradas começou-se a produzir as primeiras videiras ainda da Uva Jax os portugueses começaram essa produção dois irmãos Oliveira um deles permaneceu em Caldas outro o coronel Oliveira que foi para Andradas e nós tivemos no início do século passado processo da imigração italiana e juntamos em Andradas e na região tanto a questão já do vinho que vinha sendo praticado pelos Oliveira quanto a questão dos italianos e nós tivemos o andamento dessa produção com toda a dificuldade o clima diferente mas a persistência daqueles que estavam ali na produção de vinho nós conseguimos ter na década de 1950 60 adegas produzindo vinho em Andradas foi nesse momento que se abriu a necessidade se viu a necessidade de realizar uma feira uma festa para promover o vinho mineiro o vinho de Andradas e em 1954 nós tivemos a abertura da primeira festa do vinho de Andradas que foi aberta por Juscelino Kubitschek professor professor Cleito Juscelino Kubitschek à época governador do estado de Minas Gerais foi a Andradas reconhecer a importância do vinho mineiro e fazer lá a abertura da primeira festa do vinho isso há quase 70 anos e nós vimos as crises passar pelo decorrer dos anos a crise de mercado a crise de qualidade mas os andradenses persistiram na produção do vinho e a Ipamig paralela a isso continuou evoluindo na pesquisa e nós tivemos o momento onde começou a plantar o café na nossa região e a gente tirou a uva com isso teve que se buscar uva no sul do país para fabricar o vinho em Andradas e na região nós vimos a qualidade às vezes se perder justamente pelo fato da uva estar distante mas os nossos vitivinicultores persistiram na produção de vinho apesar de toda dificuldade e nós chegamos ao início dos anos 2000 com o resultado de uma pesquisa da Ipamig que conseguiu colocar em prática a dupla poda que conseguiu trazer para Minas Gerais o vinho de inverno a nossa videira que até então produzia no verão e tinha toda a questão do clima da chuva da temperatura ela passou a ser produzida no inverno deputado Dorgal só que tem uma atenuante o vinho de inverno é mais caro porque eu consigo produzir a metade da uva que eu produzia no verão embora eu tenha mais qualidade mas é uma produção mais onerosa e aí nós conseguimos chegar a vinhos de extrema qualidade Cabernet Sauvignon Sirrá Tempranilho Sauvignon Blanc e outras variedades que estão sendo desenvolvidas em Minas Gerais e nós temos um produto de primeira linha na prateleira que é o vinho mineiro de inverno e aí nós temos um estado pouco competitivo um estado que traz um ICMS de 25% sobre o vinho um estado que impõe ao produtor de vinho uma substituição tributária de 22% e lamentavelmente a gente vê agora essa proposta do governo de trazer mais 2% para o vinho e aí eu saindo de Andradas pegando a MG 455 indo em direção a São Paulo na SP 340 eu ando 15 km e eu chego a Espírito Santo do Pinhal uma cidade no mesmo padrão de Andradas dentro do estado de São Paulo e essa cidade deputado Lícius Gomes o senhor esteve na audiência pública conosco em Andradas na última semana aliás na última segunda-feira dia 25 essa mesma cidade Espírito Santo do Pinhal ela conseguiu captar mais de 30 investidores para produzir vinho lá e tem mais de 30 projetos de produção de vinho e em Andradas nós estamos com 6 adegas restantes quem já teve 60 nós estamos com 6 adegas restantes e será que é uma obra do acaso que a produção está indo para o Espírito Santo do Pinhal não é gente o estado de São Paulo zerou a substituição tributária e o estado de São Paulo baixou a alíquota de CMS do vinho para 12% é impossível competir nesse mercado é impossível que o vinho mineiro sobreviva a essa situação e nós pegamos o nosso ouro que é o produzido a IPAMIG pesquisou chegou o vinho de inverno nós estamos entregando de mão beijada para o estado de São Paulo e para outros estados brasileiros porque o vinho de inverno hoje pode ser produzido no Brasil inteiro pode ser produzido em Minas Gerais inteiro e nós estamos entregando esse produto pronto de primeira linha para São Paulo ser protagonista e aí eu venho falar aqui em nome da produção de vinho de Minas Gerais o meu pedido nós vamos discutir ainda a substituição tributária nós vamos discutir ainda o vinho como derivado da uva para incluí-lo aí numa tributação diferenciada e eu sei que todos aqui são apreciadores de vinho todos os deputados sentados aqui já tomaram vinho de Andradas pelo menos uma garrafa já tomaram esse ano e eu tenho certeza que todos aqui tem ciência da importância do vinho na economia mas principalmente no turismo de Minas Gerais o vinho está trazendo turistas para Minas Gerais e me preocupou muito deputado Leonid o senhor que também conhece Andradas que já frequentou inclusive a nossa festa do vinho a Casa Geraldo que hoje é a maior indústria de vinho do município o Carlinhos relatou na sua fala que eles já produziram 3 milhões de litros por ano ele baixou para 1 milhão e meio a possibilidade é baixar para 1 milhão e é inclusive a possibilidade de mudar a produção de vinho para o estado de São Paulo então é uma perda muito grande que o nosso estado de Minas Gerais está tendo hoje nós temos lá em Andradas Casa Geraldo Estela Valentino Beloto Múterli Baço Marcon mas nós temos também na região de Jacutinga de Caldas de Bichura Santa Rita de Caldas nós temos lá em São Gonçalo do Sapucaí Bárbara Eleodora nós temos em Cordislândia nós temos em Tiradentes nós temos projetos de produção de vinho na região noroeste em patrocínio o estado todo está se organizando no entanto há uma questão tributária que não contribui para isso por isso o meu pedido aqui como um gesto o impacto disso é mínimo dentro do contexto do FEM como um gesto nosso para a gente destacar essa emenda e para a gente pelo menos inserir o vinho no rol dos produtos que não vai incidir esses 2% do FEM esse é um pedido para concluir deputado estou concluindo aqui senhor presidente esse é um pedido do deputado Rodrigo Lopes em nome da produção de vinho de Minas Gerais agradeço a oportunidade conto com o apoio dos deputados dessa comissão para que essa emenda seja aprovada e levada a plenário para que os deputados possam deliberar sobre isso muito obrigado para discutir para discutir professor Clayton presidente eu queria trazer aqui alguns números do que nós chamamos de renúncia fiscal são 13 bilhões de renúncia fiscal em ICMS no ano de 2023 Minas Gerais vai deixar de arrecadar 13 bilhões de renúncia fiscal o valor é 50% maior do que foi renunciado em 2022 em 2022 o estado renunciou para privilegiar determinados setores a 8,898 bilhões Minas Gerais temos comparativos com outros estados é o sétimo estado que mais abre mão de receitas tributárias Mineiro Mineira que é antenado e acompanha essa casa esses dados são importantes para que você entenda que em 4 anos os benefícios fiscais representarão um terço da dívida do estado com a União e se isso não parar eu não sei o que será do nosso estado e vejam só a repercussão do que nós estamos discutindo debatendo aqui em Minas na imprensa nacional trazer aqui um comentário do programa O É da Coisa da Band News do Reinaldo Azevedo As locadoras de veículos a Assembleia Legislativa de Minas aprecia um projeto de lei que visa aumentar os impostos em produtos superfluos O texto assinado pelo governador Romeu Zema legisla sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços o ICMS Caso a proposta seja aprovada haverá a implementação da alíquota adicional de 2% na taxação de mercadorias como cerveja smartphones e ração para pets a expectativa larissa 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 tá bom larissa o texto aqui fica aparecendo que realmente ficou aparecendo que o Zema está achando produtos superfluos é locação de automóveis certamente não é superfluo até porque diz respeito a uma figura que tem muita importância no seu partido não é mesmo senhor essa é a forma que essa gente tem de fazer um governo realmente republicano eu não sabia que smartphone é superfluo smartphone é superfluo também locação de veículos não a locação de veículos aí diz respeito ao nosso miguxo aqui não é mesmo Zema um é homem novo de um governo novo é isso aí obrigado pela audiência nós colocamos aqui deputado sargento Rodrigues e demais deputados alguns produtos aqui que sofrerão com essa taxação já tinha falado aqui do Guaraná mineiro que representa muito bem a produção de refrigerantes são 15 refrigerantes tradicionais intimamente ligados aí as nossas regiões de Minas Gerais o mineiro é muito conhecido no Triângulo Mineiro apareceu aqui um refrigerante que parece que está ganhando o coração do Belo Horizontino maticola não o deputado sargento Rodrigues não é a famosa é o maticola aqui de Belo Horizonte muito consumido pela população periférica porque ele é muito mais barato mas vai ficar mais caro está aqui complemento para atletas famoso whey protein muito consumido aqui representando aqui o setor de cosméticos o que é isso aqui é um protetor labial que representa outros itens também na área de cosméticos e está todo mundo sabe o que é isso aqui por quê itens de higiene pessoal também estão sendo contemplados então você tem pasta de dente shampoo se bem que para mim shampoo é um item supérfluo deputado Ulisses Gomes meu livre creme de cabelo a deputada Bela colocou ontem mas a gente precisa discutir alguns números aqui também porque veja só acabei de saber aqui que nós tínhamos 101 emendas colocadas nesse projeto já foram mais 10 então chegamos a 111 emendas já porque nós estamos tentando corrigir aquilo que nós consideramos um erro por parte do governo e aí veja bem chegamos a 127 emendas 127 emendas só para registrar aqui as nossas propostas de emenda a esse projeto do fundo de erradicação da miséria mas deputada Bela Gonçalves eu tenho ouvido muito o seguinte o governo precisa arrecadar Minas precisa entrar nos trilhos a gente tem que fazer com que o estado arrecade mais porque uma maior arrecadação impacta diretamente na vida do menino concordo plenamente mas a gente tem ouvido também o seguinte ah mas só se apresenta o problema cadê a solução 127 emendas para a gente solucionar isso aí ao mesmo tempo a gente precisa discutir deputado sargento Rodrigues outras alternativas que não sejam alternativas que venham penalizar a cadeia produtiva como muito bem discutiu como muito bem trouxe aqui a situação de uma cidade que depende da produção dos vinhos e que vai desempregar muita gente ou então vão montar acampamento como disse o deputado Rodrigo Lopes e vão embora porque é só atravessar ali a rodovia deputado Rodrigo sair de Andradas e ir para São Paulo como muito bem vossa excelência trouxe aqui essa discussão é extremamente pertinente como vai acontecer com as pequenas cervejarias eu tenho insistido nisso deputado Abela deputado João Magalhães 77 cervejarias deputado Ricardo nós tínhamos antes do efeito Bacher Minas Gerais estava como um dos grandes protagonistas do setor de cerveja artesanal do Brasil veio o efeito Bacher que a gente chama de efeito Bacher no mercado e aí nós perdemos muito para Santa Catarina só que nós conseguimos recuperar graças a essa resiliência que só o mineiro tem de se reconstruir e de refazer a sua vida impactada por essa pandemia pelo efeito Bacher que foi devastador para a produção artesanal das nossas cervejas e aí de 77 nós conseguimos chegar a mais de 200 pequenas cervejarias artesanais espalhadas pelos quatro cantos do Estado sabe o que vai acontecer deputado Rodrigo muitos me falaram que também vão ter que sair de Minas Gerais levar a produção que gera em média 20 a 30 empregos essas pequenas cervejarias que vão impactar diretamente a vida dos nossos municípios que é mais gente desempregada e consequentemente mais gente vivendo de assistência do governo não do FEM não do FEM mas dos programas como Bolsa Família que vem do governo federal aí nós apresentamos aqui um projeto de lei que autoriza o governo do Estado a conceder a Codemig ao governo federal como forma daquilo que o direito administrativo o deputado Sargento Rodrigues chama de dação quando você não tem recurso para pagar a dívida você usa um bem que você tem para que isso seja abatido na dívida e aí a gente precisa discutir formas de resolver de solucionar o problema Minas hoje possui com a União uma dívida de 91,9 bilhões isso é o que deve diretamente mas 64,5 bilhões o valor da dívida onde o Estado é garantidor o governador Romeu Zema aumentou a dívida em mais de 50 bilhões desde que ele assumiu o deputado da Bela e nós estamos mostrando aqui que boa parte disso advém de uma política de renúncia fiscal para privilegiar determinados setores e setores da cadeia produtiva estão sendo prejudicados estão sendo impactados como esses itens que nós trouxemos aqui para simbolizar e refletir bem o que está acontecendo com o nosso Estado o grande temor o que nos angustia o que nos traz aqui insegurança no parecer e consequentemente na proposta que está sendo apresentada é no que vai acontecer em médio e longo prazo que impactará diretamente na geração de emprego e renda e na fuga dos investidores do Estado é isso presidente obrigado deputado professor cleiton questão de ótimo presidente para discutir desculpe para discutir deputado ricardo campos estimados deputados caros colegas e colegas deputados deputado aqui presente esse debate nós temos alongado de ontem para hoje eu acredito deputado Ulisses que deveria ter sido realizado desde o início da legislatura porque nós sabemos bem como vários colegas tem colocado aqui que diversas alíquotas de imposto tributados sobre os nossos bens sobre os nossos produtos sobre os nossos serviços não tem sido condizente com a realidade o que é supérfluo o que não é supérfluo o que agrega valor o que não agrega valor o que gera receita e o que não gera receita deputado Rodrigo Lopes foi muito feliz na questão da exposição com relação a tributação dos vinhos e das nossas vinícolas e assim deputado Rodrigo Lopes como nós vemos a questão do vinho que hoje tem sido um bem de consumo cada vez mais consumido pela população mineira nós vemos aí os refrigerantes vemos aí as bebidas alcoólicas não que sejamos a favor do consumo da bebida alcoólica mas nós sabemos que a cerveja principalmente agora com o governo do presidente Lula onde o povo voltou a poder comprar picanha a comprar o filé mignon alcatra a cerveja é um bem do brasileiro o sextou o sabadou e o final de semana do brasileiro com a cervejinha nada mais justo seria se fosse com um preço mais acessível com um preço mais justo mas aí falando do ponto de vista mais amplo nós temos um problema grave hoje do produtor de gado do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri que sofre com a seca para poder manter o seu rebanho e vê lá uma alíquota de 18% de CMS na venda do gado e com isso deixam de ter a condição de venda competitiva com o estado de Tocantins com o estado de Goiás com o estado do Mato Grosso com o estado de São Paulo cujo há estados que a alíquota chega a 2% gente eu não sou economista sou administrador exerço mandato aqui nessa casa assim como os novos colegas mas nós sabemos deputado Liss que a economia de mercado no volume a receita é maior no volume a receita é muito maior o presidente Lula está provando isso com a redução do preço dos combustíveis a partir do momento que nós adotamos uma política nacional de preço do combustível está vendendo mais o povo está consumindo mais e com isso está gerando mais receita para o estado e aí aqui nós estamos vendo o contrário o governo quer taxar aumentando para 27% do imposto nas cervejas nos cosméticos eu tenho conhecimento próprio do impacto que é na vida de um trabalhador que vai ter lá o esmalte que vai ter lá os produtos da beleza ampliado seu valor que é uma irmã que é manicure que trabalha no seu salão de beleza e que falou comigo Ricardo aumentando o imposto dos meus produtos as minhas clientes vão correr de mim porque vão achar que eu estou aumentando o preço então colegas eu acho que nós temos que repensar essa proposta no segundo turno e assim como os itens fundamentais hoje na vida do cidadão brasileiro como os smartphones os celulares que servem para estudo que servem para comunicação que servem para informação assim como para trabalho principalmente assim como as rações PET nós estamos discutindo agora é colocar ela como item essencial que eu acho que é mesmo porque os PETs hoje são membros das famílias são mais do que meramente animais produtos como a cerveja produto como o vinho produto como o comércio cosméticos e material de beleza não devem ser tributados eu acho que nós temos que discutir o aumento da receita do FEM é a partir da inclusão de produtos que realmente são supérfluos são as lanchas são os helicópteros são os jatinhos são os veículos de luxo e aí sim discutir melhor também o FEM eu queria aqui deputado Noraldino contar com o apoio dos colegas para que nós pensássemos na equidade quando se fala de fundo de erradicação da miséria eu que sou lá do norte de Minas mas que tenho uma relação grande aqui na grande BH no Jequitião e no Mucuri o pessoal logo pensa opa deputado Ricardo Campos então vai ter dinheiro para o programa Leite pela Vida então vai ter dinheiro para fazer o programa das cisternas de captação de água de chuva que garante água para as famílias do semiárido durante o tempo de seca que vai ter programas de sementes para apoiar os agricultores da produção da agricultura familiar mas nós não vemos isso aqui nós não temos visto políticas públicas que faça que o que o FEM seja efetivo e aí eu estou propondo aqui junto com o nosso bloco Democracia e Luta várias emendas que vão nesse sentido recursos garantidos para o Fundo Estadual de Assistência Social para garantir o apoio para os conselhos tutelados para garantir apoio para os CREAS para os CRAS recursos deputado Rafael Martins para garantir que os programas que possam realmente erradicar a pobreza sejam efetivados gente o governo do estado anunciou na última sexta-feira depois de muita cobrança nossa a volta do programa PAA Leite programa de aquisição Leite mas com uma bagatela apenas de 6 milhões de reais para atender apenas 47 municípios no universo de 258 municípios da região mineira da Sudene que todos precisam atender a população carente o combate a vulnerabilidade social e alimentar e aí sabe como? com recursos do governo do presidente Lula deputado Ulisses o governo do estado anunciou um programa que meramente é o saldo em conta do convênio do governo federal com o governo do estado em maio desse ano o governo do estado teve a coragem de devolver 12 milhões de reais do convênio do PAA Leite e aí agora nós vimos uma proposta aqui de taxar aumentar o imposto desses itens e eu queria muito aqui com o apoio do nosso líder deputado Ulisses Gomes do nobre líder de governo deputado João Magalhães pedir o apoio a nossa emenda a nossa emenda nesse segundo turno que é o que? nós estamos propondo deputado Ulisses que os hospitais filantrópicos que as entidades sociais como a PAI como as creches como os asilos da sociedade São Vicente de Paulo e tantos outros possam ser isentos do ICMS na conta de luz e na conta de água e fizemos a conta não chega a 10 milhões de reais por ano esse montante de recursos que poderá beneficiar aí tantas pessoas que precisam tantas famílias que infelizmente precisam do hospital do SUS do hospital filantrópico de uma entidade social como a PAI como o asilo para ser beneficiado com um benefício que vai na contramão do que o governo está fazendo aumentando imposto aumentando taxação para o trabalhador em detrimento de não dar nenhum benefício assim como os nobres colegas aprovaram aqui um benefício deputado professor Cleito de mais de um bilhão de reais para localizar a lei o apelido da lei está lá no site da Assembleia como Lei Salim Matar eu queria que os nobres colegas desse também uma isenção fiscal aqui junto com o bloco Democracia e Luta dos 33% do ICMS da conta de luz e os 18% da conta de água para hospitais filantrópicos para hospitais da rede SUS para entidades sociais relevantes e filantrópicas como a PAI e tantas outras de apoio às pessoas com necessidade especial então acho que esse debate precisa ser mais ampliado eu fiquei muito feliz com a fala do deputado João Galhães ontem de que nós vamos ampliar o debate sobre a reforma tributária mineira do ponto de vista dos itens da alíquota de ICMS o deputado Rodrigo foi muito feliz nós temos itens que não é justo é a competitividade com os estados vizinhos assim como tem uma questão do vinho produzido aqui em Minas Gerais nós temos essa questão da venda do gado que eu quero aqui pedir o apoio do deputado João Magalhães para que o governo do estado possa reduzir o ICMS da venda do gado nesse período de seca nesse período extremo de dificuldades que o pessoal está tendo e mais ainda também de produtos tão essenciais como o leite e tantos outros então por fim quero aqui pedir o apoio dos deputados e deputadas nessa comissão e posteriormente no plenário na nossa proposição de emenda que garantirá o apoio aos hospitais e entidades filantrópicas muito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo Campos com a palavra para discutir deputado Sargento Rodrigues obrigado presidente presidente o nosso encaminhamento aliás a nossa discussão e a nossa preocupação ela foi externada ontem duas vezes em plenário e ela não muda aqui na discussão na comissão e por qual motivo não muda ontem eu fiz questão da tribuna direcionar a minha fala presidente para os mais humildes porque na verdade esse projeto ele vai sobrecarregar as classes menos favorecidas aqui eu vi colegas deputados exibir aqui refrigerantes que vão ser impactados com maior imposto papel higiênico celular eu disse ontem da tribuna não tem não tem hoje uma pessoa mais humilde vocês podem perguntar aí as pessoas que trabalham isso agradeço deputada Beatriz pode retomar a discussão deputado Sargento Rodrigues obrigado presidente é porque eu perdi completamente a minha concentração aqui presidente a minha indignação em relação a proposta ela tem ela tem assim uma lógica completa olha eu fui um crítico ferrenho aqui da isenção fiscal o senhor Salimatar o senhor Salimatar é amigo pessoal é amigo pessoal do governador Romeu Zema bom e aí a gente viu um projeto aqui a gente obstruiu nós apresentamos emendas fizemos de tudo para não aprovar mas o plenário infelizmente tem hora que o deputado prefere fazer um papel de cordeirinho do governo foi lá e votou favorável uma relação assim completamente sem lógica o Salimatar e as grandes locadoras tiveram isenção fiscal de cinco anos de perdão foram cinco anos professor Cleito cinco anos de isenção fiscal que o governo disse não Salimatar se pagar não o senhor é nosso amigo e fica de bom tamanho bom de um lado você vê isenção do outro eu aprovo uma lei eu fiz questão de exibir essa lei aqui ontem que é a lei 23.869 de agosto de 2021 concedendo isenção fiscal aos servidores da segurança pública policial civil militar bombeiro policial penal e agente socioeducativo porque a arma a munição e algema são instrumentos de trabalho e eu fiz o paralelo que acontece com o veículo que é comprado para ser usado como táxi o táxi o comprador do táxi do veículo para táxi ele que é instrumento de trabalho ele tem isenção do ICMS e do IPI bom a lei foi sancionada pelo governador Romeu Zema no dia 4 de agosto de 2021 no entanto no entanto ela não teve eficácia professor Cleito porque o governador Romeu Zema não teve interesse nenhum não fez gestão nenhuma junto ao CONFAS que é o conselho nacional dos secretários de fazenda para pedir que houvesse a votação em Minas Gerais fosse contemplada e os nossos servidores da segurança no caso da segurança a necessidade é maior do que o próprio taxista por quê? porque o táxi ele dirige ganha o seu pão que é a ferramenta de trabalho e põe na garagem o nosso caso do policial não ele precisa da arma para trabalhar e para sua proteção pessoal porque senão após largar serviço ele pode ser cercado no meio do caminho alguém pode ir na casa dele de uma revanche porque ele prendeu um traficante que ele prendeu um assaltante de banco então por isso nós apresentamos nada aqui apresentamos as emendas o relator o deputado João Magalhães fez alguns contatos lá no governo não não vai haver isenção por quê? porque ele tá no projeto armas e munições a gente apresentou a emenda aqui primeiro para isentar dos 25% hoje depois a metade e na última hipótese para manter a alíquota de 25% não o governo está subindo para 27% então não há coerência não há coerência eu isentar o salimatar e falar assim com você que é um pobre uma pessoa humilde que não tem condição financeira pobre no sentido financeiro gente porque de espírito eu tenho certeza que às vezes está muito melhor que a turma do andar de cima mas o cidadão mais humilde o que acontece com ele ele compra refrigerante para tomar no final de semana o cara que trabalhou lá de pedreiro servente de pedreiro o cara que dirigia um táxi dirigia um Uber o Uber ele afetou o motorista ele afetou duas vezes talvez até três quatro porque o cidadão precisa de um celular o cara é um motoboy ele precisa de um celular motoboy são profissões extremamente necessárias na nossa vida hoje o cara do aplicativo qual de nós aqui não usamos o aplicativo de para utilizar um veículo como o táxi seja ele qual modalidade que for o cara que está lá desenvolvendo a profissão dele precisa do celular nós usamos o tempo todo a deputada Bela Gonçalves colocou aqui muito bem nós usamos o aparelho em média no final de semana no domingo na segunda-feira você manda a notícia quatro a cinco horas quatro a cinco horas por dia a gente manuseia o celular é uma média então nós necessitamos isso aqui longe de ser algo supérfluo isso aqui ficou longe de ser algo supérfluo agora lá no início da década de 90 quando começou os primeiros aparelhos sim hoje não se anda na favela todo mundo tem um celular porque ele precisa ele precisa quantas profissões hoje depende disso aqui e o cara e a senhorinha que está lá vendendo as verduras dela lá no bairro dela o outro está vendendo pastel está vendendo a coxinha o outro que está vendendo lá um cachorro quente como é que vai receber pelo PIX é uma ferramenta que ele precisa do PIX eu só peço o excesso mandei para o senhor aí um estudo que mostra que no caso do refrigerante o impacto dos impostos não é de 2% mas chega a quase 8% isso para as fábricas aqui mineiras para os pequenininhos viu aumento da carga tributária de 7.82 e aí a gente vai pegar aquelas fábricas que estão começando a crescer aqui no estado que estão expandindo que estão começando a respirar aí nós vamos votar e vamos aprovar mais imposto tem hora que eu fico pensando assim como que o deputado tem coragem de votar a favor não me sai da minha cabeça como que tem coragem de votar a favor porque o Romeu Zema está pouco se lixando esse negócio de falar assim o trem de mina está nos trilhos de pegar o seu instagram de postar de falar que ele é uma pessoa humilde que entra na venda ali e faz isso e posta lá isso qualquer um faz agora vai ver quanta segurança está atrás dele lá atrás da dos vídeos dele para quem não sabe o governador Romeu Zema tem um gabinete militar que toma conta da sua segurança que leva ele para dormir e acorda ele com um relatório de defesa social logo cedo pela manhã ele é todo cercado todo cercado de segurança 24 horas por dia aí é fácil botar no tiktok aí é fácil botar no seu instagram agora pergunta se ele entra na cabana ali do pai tomás sozinho e vê as pessoas trabalhando e dependendo do celular para a venda do refrigerante que os colegas colocaram aqui que necessita o cara que rara a semana inteira gente nas profissões que pega pesado sua camisa o cara vai chegar no final de semana ele precisa de que? é que é tomar uma cerveja que ele também não é de aço porque as vezes ele não tem dinheiro para fazer um passeio ou para ter um lazer melhor de qualidade melhor de fazer uma viagem então sobra um pouquinho de dinheiro para ele ali ele fala assim eu vou tomar aqui duas, três cervejas seis cervejas para dar uma desestressada agora o Zema vai aumentar o imposto da cerveja desse cidadão do papel higiênico do refrigerante do celular das armas dos profissionais de segurança pública e para quem não sabe o governador por duas vezes assumiu o compromisso de fazer a reposição da perda inflacionária dos profissionais de segurança pública e o eu acorda e não cumpriu a palavra duas vezes para concluir deputado eu peço a atenção dos colegas deputados para fala deputado Sargento Rodrigues para a gente poder evitar esse burburinho para concluir deputado concluindo presidente eu fico assim perplexo mas eu fico perplexo não é nem com o Zema é com quem vota sim é coragem de votar sim eu não estou falando aqui que o deputado não pode votar o deputado pode votar sim não pode votar pode ausentar pode votar não mas é muita coragem de votar sim e falar para o cidadão mais humilde toma aqui mais uma carga tributária mesmo o governador dizendo em entrevista que ele era contra o aumento de imposto o governador diz lá uma coisa e pede os deputados para pegar a brasa com a mão dos deputados pega essa brasa para mim aí essa brasa é sua pega e segura essa brasa e o deputado vai lá e vota sim obrigado obrigado Rodrigues estamos no processo de discussão do parecer para discutir para discutir deputada Bela eu vou interromper demais eu quero discutir a deputada então gente aqui estão o rol de itens alguns dos itens que para o Zema são considerados supérfluos itens de higiene pessoal aqui suplemento para atletas refrigerante das crianças aqui meu protetor labial que são produtos de cosméticos telefones celulares entre outros shampoo não tem nem o latão de cerveja deputado álcool em gel nós estamos aqui né gente diante de itens que de supérfluo não tem absolutamente nada ao contrário de alguns dos itens que o governador do estado trabalhou insistentemente para isentar de impostos no último período e aí o impacto financeiro e orçamentário que deveria estar sendo avaliado desses itens não foram debatidos também mas eu queria trazer para cá quando nós aprovamos o Jabuti Salim Matar há poucos meses na assembleia legislativa o argumento é que coitado do Salim Matar coitada da localiza não está ia ter faturamento em Minas Gerais ia migrar toda a sua frota todo o seu trabalho para o Espírito Santo era o discurso e vejam gente os dados levantados aqui pela assessoria do nosso bloco mostram que a localiza que a empresa do Salim Matar ela lucrou em cinco anos o que ela no período passado havia lucrado em cinquenta anos é cinquenta anos em cinco a gente tem desde 2018 quando o Zema foi eleito com o financiamento do Salim Matar o faturamento da empresa triplicado a tropa de veículos cresceu em trinta vezes e hoje o valor de mercado da localiza está em sessenta e sete bilhões de reais esse projeto mereceu as locadoras de veículos mereceram segundo o Zema a isenção do pagamento de impostos deve ser muito essencial mesmo garantir o lucro dos seus colegas agora uma indústria mineira do triângulo mineiro como o Guaraná Mineiro aqui que pode levar ao desemprego de centenas de trabalhadores que estão hoje alocados na fábrica na cidade de Uberlândia para ele não é essencial o maticola feito de maticouro aqui de Belo Horizonte para ele não é considerado uma indústria essencial para o estado de Minas Gerais a localiza que é hoje uma empresa que lucra em todo o Brasil e que tem essa sede aqui em Minas Gerais pela proteção que o estado tem gerado tem lucrado bilhões e bilhões de reais eu falo que é o investimento melhor que o Salim Matar fez doou alguns milhões para a campanha do Zema recebeu de volta um bilhão teve a sua empresa valorizada em muito mais que um bilhão em bilhões de reais e agora que não é mais necessário ele operar dentro da máquina do estado ele renuncia ao cargo de consultor externo voluntário já pegou a fatura pode sugar outra pessoa porque essas pessoas são vampirescas Salim Matar é um vampiro da política mineira da mesma forma gente a permanência da isenção de impostos para as mineradoras nós sabemos que a lei Candir não foi firmada durante o governo Zema mas a renúncia a renúncia ao valor de 126 bilhões do que deveria ser de contrapartida da união para o estado pelas perdas decorrentes da arrecadação da lei Candir foram rapidamente assinadas entre Bolsonaro e Zema enquanto o estado acumula dívidas bilionárias que chegam hoje a 173 bilhões é uma irresponsabilidade com as contas públicas absurda e é verdade é verdade o governo e a base de governo estão sendo irresponsáveis com Minas Gerais com a progressão da dívida mineira que aconteceu nos últimos períodos enquanto se faz isenção para grandes empresários como o Salim Matar como o dono do banco dos bancos que tem operado as mineradoras como a família Herculano como várias outras que tem lucrado muito aqui em Minas Gerais com a isenção de impostos isso tudo é imoral a injustiça tributária que está por trás do debate da dívida que hoje é a justificativa para a precarização do serviço público para a ausência de reajuste para servidores para a ausência da boa prestação de serviço nos municípios para a ausência do pagamento de valores dignos para o piso da assistência social não sei se vocês sabem o estado tem pagado cerca de 2,40 por pessoa cadastrada no Cade Único em assistência social 2,40 o que eu faço com 2,40 no mês gente eu acho que eu compro o maticola enquanto ele não tiver o imposto do Zema talvez eu consiga comprar por 2,40 mas a partir dos impostos do Zema eu não consigo nem comprar o maticola por 2,40 que é o que o Zema paga por cada pessoa hoje cadastrada no Cade Único é imoral é imoral diante disso gente nós fizemos uma série de emendas emendas para que as tarifas de água e luz pagas pelas mineradoras sejam cobradas impostos emendas para que itens realmente supérfluos como jatinhos jet skis e carros de luxo paguem mais impostos de CMS itens como armas poderiam ter seus impostos majorados não é só 2% nós podemos colocar mais 200% de impostos no pagamento das armas porque enfim as armas não são feitas para salvar a vida de ninguém elas são feitas para tirar a vida de alguém para isso que elas são feitas a gente poderia ter impostos do retorno do que as locadoras de veículo deveriam pagar quando revendem os veículos as frotas delas como a gente falou cresceu em 30 anos hoje quando uma locadora de veículo compra um veículo ela paga um valor muito baixo de impostos quando ela revende o veículo ela deveria devolver essa parcela mas não isso isso não é alternativa para a situação fiscal do estado rever a lei candi para o Zema também não é alternativa para rever a situação fiscal do estado ele quer é arrochar trabalhador arrochar serviço público arrochar a condição de vida da população tornando a população mais cara enquanto a situação de fome da população não é aplacada nós fizemos emendas também para que os recursos do FEM fossem gastados realmente com a sua finalidade que é a erradicação da miséria nesse sentido eu apresento e quero discutir depois uma emenda do nosso mandato que diz que pelo menos 50% do FEM deveria ser automaticamente vinculado ao fundo estadual de assistência social que como eu disse hoje é subfinanciado conta com equipamentos públicos mais de 4 mil equipamentos no estado sucateados que atendem idosos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade que atendem pessoas com deficiência que atendem mulheres em situação de violência que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e fome que atendem as famílias em situação de pobreza extrema pobreza se desse um bilhão de reais que essa arrecadação toda está trazendo que a gente nem sabe se é um bilhão porque não foi apresentado aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária a previsão de arrecadação mas vamos supor que ela é um bilhão essa arrecadação de um bilhão poderia ser gasta pelo menos 50 a gente está aqui negociando troco para o fundo estadual de assistência social mas nem isso sabe por que que essa negociação não tenha avançado para que a gente consiga garantir que pelo menos 50% vá para as atividades finalísticas da assistência social é porque na verdade gente nós estamos aqui pagando a conta do Salim Matar nós estamos aqui compensando um bilhão de reais que ele isentou há 3, 4 meses atrás a locadora que hoje constrói lucros extraordinários e tem crescido 50 anos em 5 nunca foi tão lucrativo ser amigo do governador como aqui em Minas Gerais obrigado deputada Bela com a palavra agora para discutir deputada Beatriz presidente bom dia bom dia aos colegas parlamentares bom dia à imprensa que nos acompanha bem nós estamos no modo obstrução deste projeto de lei e por isso eu quero explicar a população que nos acompanha por quê e a importância dessa obstrução nós do bloco democracia e luta estamos obstruindo esse projeto desde o início quando ele tramitou na comissão de constituição e justiça depois foi a comissão de fiscalização financeira e orçamentária foi ao plenário voltou porque recebeu emenda e foi novamente avaliado aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária e depois dessa avaliação foi votado em primeiro turno ontem e depois dessa nova aparecer aqui da comissão de fiscalização financeira e orçamentária ficará pronto para o plenário o papel da oposição do nosso bloco democracia e luta ele é importantíssimo para a sociedade e para a democracia porque esse processo de obstrução promoveu mudanças importantes em que pese não tira o grande erro do projeto mas foi graças ao trabalho do bloco de oposição ao governo Zema que da situação indefinida agora tem prazo que é exatamente 2026 porque essa era uma das nossas críticas o aumento indefinido de impostos era uma das nossas críticas a outra crítica que nós tínhamos era considerar supérfluo aquilo que não é supérfluo na vida das pessoas então a retirada da ração para petes do projeto também é um mérito do bloco de oposição pelo processo de obstrução feito e a vinculação mesmo que muito pequena de 10% para o fundo de assistência social também é uma já é uma resposta às críticas e à obstrução então eu quero de forma didática espero que eu esteja sendo explicar a importância do trabalho do bloco democracia e luta ontem um deputado governista foi ao plenário e além de dizer palavras misóginas ridículas machistas de violência contra as mulheres ele tentou desqualificar o trabalho do bloco democracia e luta como quem diz quem chega aqui já chega pronto decidido o voto vamos parar de falar e vamos votar olha primeiro que se o parlamento parar de falar pode fechar a essência da democracia é o debate o contraponto o contraditório se alguém ocupa o plenário da assembleia para dizer o contrário não entendeu que é parlamento está no lugar errado recebeu o voto foi diplomado mas está no lugar errado quando não tem paciência para o debate para o contraditório então é complicado alguém da base do governo chega lá e diz exatamente que nós do bloco ao fazermos o debate estamos errados ao fazê-lo mas foi exatamente o trabalho do bloco democracia e luta que possibilitou as mudanças obrigada que até agora foram feitas no projeto de lei e é a obstrução que possibilita que o debate chegue à sociedade porque quando a gente vê o agendamento de tantas reuniões da comissão tantas reuniões do plenário para tentar votar rápido o projeto a gente entende o medo que o governo Zema tem do debate tanto é que as únicas audiências quase todas audiências sobre este projeto foram feitas foram feitas três audiências duas foram feitas pelo bloco democracia e luta é uma coisa que chama atenção o governo não promove debate aliás ele tenta que não aconteça tanto é que quase que nós entramos à madrugada ontem para votar esse parecer que bom que isso não aconteceu e nós estamos aqui num horário normal e não é normal querer votar coisa de madrugada votar projetos pareceres de madrugada é também um mecanismo autoritário de impedir o acompanhamento da sociedade quem acompanha parlamento de madrugada ontem eu escutei não tem problema passarmos a madrugada quem acompanha trabalho de parlamento de madrugada eu sempre me espanto com essa dinâmica que acontece no congresso nacional que as votações que mudam a vida das pessoas acontecem enquanto elas estão dormindo elas não tem sequer o direito de um acompanhamento porque elas estão dormindo e é pela madrugada que as pessoas retiram direitos impactam na vida das pessoas então também não era natural que qualquer votação acontecesse pela madrugada o ideal é que aconteça aconteça em condições que a sociedade pode fazer o acompanhamento qual é a nossa crítica em relação a esse projeto eu ouvi atentamente o argumento do governo o governo fala que é preciso o projeto porque o governo está com problema fiscal mas agora em outubro fevereiro não tinha problema de caixa fevereiro o dinheiro não estava faltando então tem uma contradição de conteúdo o governo usa falsos argumentos para tentar convencer a sociedade se o dinheiro era importante o dinheiro deveria ter feito falta desde o início do ano como é que faz falta agora a ordem de prioridades do que o governo quis votar na assembleia ela é pedagógica primeiro o governo aumentou seu próprio salário depois o governo aumentou cargos para que os seus fossem acolhidos na estrutura do governo depois o governo quis vender os terrenos da Fucam para entregar para a turma da Localiza agora o governo está com problema de caixa então precisamos urgentemente porque se não aprovar agora faltarão 100 milhões por mês mas os 100 milhões que faltaram em fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro esse dinheiro não fez falta para o governo está começando a fazer falta agora então esse é um primeiro falso argumento o segundo falso argumento nós precisamos desse fundo para erradicar a miséria para fazer ações da erradicação da miséria mas o que os cinco anos esses cinco anos do governo Zema propiciaram a sociedade é um balanço da efetividade dessa política do jeito que está não deu certo se a sociedade vai ser tolerante com aumento de impostos porque é um governo de extrema direita que está propondo então se é um governo de extrema direita a tolerância da elite ela se alarga um pouco mais tudo bem ok que ela queira fazer isso mas não venham debater que é para ajudar nas ações de erradicação da miséria porque o balanço do que foi investido durante todo o governo Zema nos mostra que o governo não investiu dinheiro para ações de erradicação da miséria esse é um problema central não foi investido o recurso nós não temos e mais as emendas que a deputada Bela elaborou que não foram acatadas uma delas trazia essa vinculação olha o dinheiro é para erradicar a miséria então vamos vincular o dinheiro para erradicar a miséria não o parecer que vai ser aprovado daqui a pouco vai nos dizer que não que não ficará vinculado então esse aumento de impostos não é para custear ações de erradicação da miséria porque se fosse teria sido aceita a emenda proposta pela deputada Bela e outros parlamentares o bloco democracia e luta deputada Bela deputado professor cleiton que compõe o quórum em nome do nosso bloco de votação aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária a emenda que era a principal é a vinculação do recurso para as ações de erradicação da miséria então isso o governo não aceitou e se ele não está aceitando é porque ele pretende continuar fazendo outro uso dos recursos como que o governo que está com problema financeiro aumenta privilégio de locadoras de carro nós fizemos amplamente esse debate no primeiro semestre e quem está pagando a conta dos benefícios da turma matar é a população é a população em todos os produtos a lógica do governo Zema eu acho que ela também é pedagógica olha para os meus amigos políticos que me sustentam na política eu aumento privilégios para a população eu aumento impostos é sobre isso esse projeto de lei esse parecer que daqui a pouco será votado será sobre isso para quem ele aumenta impostos e para quem ele concede benefícios eu já tinha feito um para casa de ver no orçamento como é que o governo tem se comportado olha só sobre renúncias consolidadas que são aquelas que o governo Zema pode abrir mão abrir mão dos impostos ele abriu mão eu peguei o governo anterior também em 2018 foram 4 bilhões ou 6% da receita corrente bruta do estado de renúncias consolidadas em 2023 14 bilhões ou 11,7% da receita corrente bruta qual é o recado do governo o governo está aumentando os privilégios para os seus amigos políticos e econômicos talvez por isso as galerias não estejam lotadas de cartazes de faixas de gente porque aumento de imposto era para não caber de gente aqui os setores econômicos que estão impactados por esse aumento de impostos deveria até estar lotando aqui de não caber de gente aqui no cafezinho nas galerias mas como tem essa dinâmica do governo de aumentar privilégios para os grandes setores que aumentam os seus lucros em detrimento de aumentar impostos à população nós precisamos fazer um balanço do porquê o porquê que há uma tolerância de parte da elite econômica mineira com esse aumento de impostos sobre essa falsa justificativa finalizo presidente agradecendo eu peço desculpa a vossa excelência que eu entrei aqui por uma demanda que era de outra comissão da administração pública que tem uns 10 dias que eu já fiz uma solicitação que a gente não está conseguindo resolver mas então peço desculpa a vossa excelência e cumpri a minha parte que é o que a gente pode fazer só explicar rapidamente presidente a quem está nos acompanhando que quem não é da comissão o único momento que pode falar sobre o projeto é agora na discussão que é o que nós estamos inclusive fazendo e o nosso compromisso para impedir que esse projeto seja votado em segundo turno nesta quinta-feira que nós já fomos comunicados que teremos reuniões de manhã de tarde e de noite então nós trabalharemos para que esse projeto não seja votado nesta quinta-feira dando mais tempo para que a sociedade tenha acesso às informações se organize e assim a gente consiga frear essa dinâmica de aumentar imposto para pobre enquanto aumenta privilégio para os ricos aqui no estado obrigado deputado leonidio vai fazer um registro de presença é só registrar a presença aqui na nossa comissão do prefeito neto de tupaciguara senhor francisco borges e também da ex-prefeita edilamar borges muito obrigado pela visita à fiscalização financeira e orçamentária pelo presente sejam bem-vindos pela ordem senhor presidente só para esclarecer aqui e fazer uma correção porque às vezes uma fala deixa uma dúvida e deixa uma informação divergente para a sociedade eu queria só esclarecer que em relação à retirada do aumento das rações PET e retirada do item superfluo da ração PET essa retirada foi fruto do não só e eu sempre coloquei não só do meu trabalho eu apenas encabecei um movimento destaquei esse item encabecei um movimento que ganhou proporções nacionais e esse resultado não é só fruto do nosso trabalho é fruto da mobilização de toda a sociedade e não pertence a um bloco específico pertence a os deputados dessa casa que entenderam a sensibilidade dessa matéria deputado presidente Rafael Martins e colocaram aqui o seu posicionamento entendido aqui pelo líder do governo João Magalhães que incluiu no relatório uma parte do nosso pedido que é da nossa emenda que retirava o aumento do ICMS e retirava o item superfluo então só para deixar claro todas as vezes deputado eu propus a todos os deputados que se todos os deputados quisessem assinar comigo eu retiraria e faria aqui uma uma emenda coletiva porque para mim muito mais importante do que eu ser o autor sozinho é o resultado dessa é a conquista de nós não permitimos um aumento então era isso que eu queria agradecer a vossa excelência e deixar claro esse posicionamento obrigado deputado Noraldino para discutir o parecer deputado Lelé Pimentel nossa saudação de boa tarde deputada Beatriz deputado Ricardo deputada Bela professor Cleiton está aqui ao meu lado nosso companheiro de luta Joaquim Soriano hoje nós estamos tendo que fazer os atendimentos dos companheiros aqui Joaquim Soriano é um quadro de referência na América Latina também para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras então alegria de acolhê-lo aqui em Minas Gerais em momento em que o bloco democracia e luta se coloca aqui a expor a tirar as máscaras daquele que negou a política para ser o político é assim que Zemaé um sujeito que tinha lojas em Minas Gerais chamadas Eletro Zema e que depois transformou esse patrimônio na negação da política e foi eleito governador de Minas e ele gosta de acusar os ex-governadores inclusive ele é o ex-governador o outro o governo passado era dele e no governo passado que ele buscou o dinheiro do crime da Vale em Brumadinho para espalhar para todos os municípios de Minas e comprar a sua reeleição ele fez uma movimentação estratégica de não se colar muito no ex-presidente o genocida inelegível e agora ele nesses dias ele andou por aí dizendo que ele não é tão assim parecido com o Bolsonaro de fato ele é pior é uma cópia de Xerox mal feita mas eu quero dialogar aqui com o deputado Clayton o deputado Clayton trouxe números alarmantes aqui deputada Beatriz deputada Ricardo agora há pouco que aqueles que estão aí com as suas pequenas fabriquetas ante até o imperialismo daqueles grandes da Ambev ou da própria Coca-Cola estes pequenos que produzem aquele refrigerante ali como é que é o nome do refrigerante meu filho Maticola são centenas de pequenas fabriquetas o que vai incidir sobre esses produtos ultrapassa os 2% então nós estamos aqui de fato com uma casa de 7.86% e se a nossa fala incomoda algum deputado aqui dentro eu vou dizer que estou aqui desde a primeira hora da manhã acompanhando junto com o sargento Rodrigues com a Beatriz com os deputados que representam o nosso bloco democracia e luta para que a gente possa minimamente trazer esclarecimento sobre essa carga de impostos que o governador Zema começou como se não fosse nada fosse apenas uma incidência de ICMS sobre produtos aí que ele chamou de supérfluos mas a cada hora que a gente vai aqui vencendo nesse processo de obstrução a gente vai compreendendo que a coisa é mais grave eu fiz um discurso agora há pouco dizendo que era o Robin Hood as avessas é aquele que tira dos pobres para colocar na mão e no bolso dos ricos lembrando aqui do grande beneficiário do governo Zema ele tem CPF tem nome é Salim Matar mas existe uma série de ricos e poderosos escondidos por trás da FIENG que comandam esse processo o Salim Matar pulou fora do barco ele já conseguiu tudo que queria como disse aqui a deputada Bela há poucos minutos ele teve lucro em 5 anos do que a empresa dele localiza teve em 50 aqui também tem uma uma nova vamos dizer assim uma nova espécie de Juscelino Kubitschek mas aqui para o lucro porque aqueles 50 anos em 5 que era uma proposta de desenvolvimento do Brasil para o Salim Matar civil 50 anos do que eu não consegui eu quero receber tudo de uma vez e exatamente o que coincide com o governo do Zema que terminou no ano passado com a sua reeleição e do quase ano completo que vivemos deste novo governo a palavra novo aqui entendam tomou uma nova dimensão porque agora eles escondem até o nome do partido né a gente brincava agora há pouco três deputados do novo estiveram aqui na última legislatura nenhum deles voltou porque seria até incoerente sargento Rodrigues porque o novo quando é reeleito deixa de ser novo é verdade e é por isso que o Zema ele agora não está preocupado mais em se esconder atrás de um conceito que não existe de partido novo é uma velha raposa com as velhas práticas de cobrir o rombo dos malfeitos com impostos e incidir isso nas costas do povo chamar de supérfluo que o povo diz que não é porque não tem voz mais sábia do que a do povo quando diz que para salvar também a humanidade é necessário cuidar da casa comum e cuidar da casa comum quer dizer ter respeito aos que passam fome e dentre os que passam fome estão também os animais que são diretamente ligados a pobreza e a miséria vocês acham que alguém que está com a dispensa vazia entre deixar um filho abandonado na rua e um cachorro que ele cuida ele vai abandonar o filho ao invés do cachorro então vamos compreender que na lógica da sociedade nós estamos tratando de coisas que são aparentemente a forma como as pessoas reagem a condição de vida que lhes é imposta então é nesse sentido que nós estamos aqui é nesta comissão e soriano saiba que a melhor forma de te acolher aqui hoje seria da gente fazer um debate de sociedade de um projeto de país mas infelizmente nós estamos tendo que reagir a temas que são espinhosos para a nossa população enquanto eu faço essa palavra também de esclarecimento aqui na comissão de fiscalização financeira orçamentária nós estamos tratando do PL 1295 de 2023 cujo parecer vem sendo trabalhado pelo governo para que seja aprovado e que vá segundo turno no plenário amanhã por isso toda a movimentação da sociedade movimentação daqueles setores e dos trabalhadores que serão atingidos espera-se que se possa fazer uma pressão sobre os deputados sargento Rodrigues ontem no plenário disse que colocaria no seu site nas redes do mandato o nome de cada deputado que votou pelo aumento de impostos contra a população e eu farei o mesmo deputado sargento Rodrigues porque o povo tem que conhecer quem é que tem outros interesses nesse projeto de lei e estou vendo aí que o senhor já está bastante adiantado com a lista de quem votou no primeiro turno e se a pessoa pesar a mão sobre a consciência não vai pesar a mão votando a favor dessa proposta do governo amanhã e juntos deputado sargento Rodrigues acho que nós estamos tendo mais coerência do que a turma do novo inteira que nem voltou para esta casa e o povo deu um não o mentiroso mor que é o governador Zema que se uniu ali naquele momento para poder obter votos para poder chegar ao segundo turno aliás com as eleições vencidas no primeiro turno ele perdeu qualquer tipo de escrúpulo de se esconder atrás daquilo que dizia primeiro que não era político virou gostou e não quer largar mais segundo que não aumentaria impostos ele deu a isenção de impostos para as locadoras encheu o bolso de dinheiro dos seus apaniguados e largou agora o osso para o povo comer e em cima do osso nós vamos pagar mais impostos esta é a realidade dura nua e crua de um governo que se desmancha porque não tem coerência não tem ética e o pior que está fazendo tudo isso dizendo que é para arrecadar fundos para o fundo da erradicação da miséria e ele foi desmascarado porque todo o gasto que ele teve até hoje foi comprometido para cobrir os rombos de melhor salários daqueles que ele escolhe para tê-los para colocar em rombos como por exemplo transporte escolar mas nunca para alimentar o sistema estadual de segurança alimentar nunca para alimentar os suas que é o sistema único da assistência social e agora quando a gente percebe que o fundo está na mão dele e que ele não gasta com aquilo que ele arrecada ele vem ainda querer cobrar de nós coerência dizer que foi Pimentel quem criou uma lista de produtos e os produtos estão ali expostos nessa bancada assim como a cara do Zema que é um mercador viajante de um capitalismo inacabado ineficiente que se chama de novo mas que quer para concluir com o pobre e com a gente deputado com esta gratidão eu peço também aos deputados desculpas nós temos atendido pessoas que a gente gostaria de estar num diálogo mais profundo pela sabedoria como é o caso aqui do Joaquim Soriano que nos visita então a gente o acolhe xingando o Zema porque é isto que Zema está fazendo com o parlamento chantagem muito obrigado presidente devolvo a palavra para discutir deputado Ulisses Gomes presidente Rafael Martins senhoras deputadas senhoras deputadas presidente sem querer ser repetitivo desde ontem como nós conversávamos anteriormente aqui os argumentos que cada um dos companheiros companheiras nossas compartilharam ao longo da noite de ontem anteriormente no plenário depois aqui na comissão e hoje durante toda essa manhã de quarta-feira ela culmina num objetivo só de sensibilizar não só os deputados e deputadas da base do governo mas em especial o próprio governo da importância de rever esse projeto rever ele no conceito prioritário que se diz respeito ao fundo de erradicação da miséria como que a gente pode realmente colocar o estado de Minas Gerais e os recursos oriundos desse fundo a serviço de um combate efetivo a erradicação da miséria ontem eu tive a oportunidade de compartilhar aqui dentro do que está na transparência publicado de como é gasto os recursos arrecadados pelo fundo infelizmente nós vemos desvios de diversas naturezas recursos que deveriam ser e pelo menos a lei assim diz porque criou em 2011 na lei 19.990 um fundo para combater a miséria no estado e o recurso é colocado em áreas diversas que não efetivamente traduzem aquilo que o fundo se propõe então sem dúvida nenhuma nós esse debate nos traz a oportunidade de rever essa legislação porque se é legal talvez é contraditório que eu vou falar aqui deputado João Magalhães se é legal está errado porque se a lei está prevendo que pode fazer tudo aquilo está errado que esta lei chame um fundo de erradicação da miséria então nós temos um erro aí que isso tem que ser revisto o compromisso que nós tivemos do governo e vamos apresentar oposição a revisão dessa legislação porque se o governo pretende arrecadar como item supérfluo um valor a mais nesses 2% que ele efetive uma mudança e caracterize esses itens com o seu objetivo claro final que é aumentar sua arrecadação recompor o caixa do governo referente aquilo que ele isentou há 2 meses atrás para as locadoras e aí tudo bem aí você vai ter aqui quem é contra quem é a favor mas a sociedade sabendo o que de fato se arrecada para que é gasto agora o que se diz respeito ao fundo da miséria no estado de Minas Gerais não tem como a gente deixar essa informação passar para a sociedade do jeito que o estado quer passar sem discutir sem colocar as claras e tudo que nós tentamos fazer ao longo dessas horas de debate aqui foi exatamente confrontar nesse sentido tenho aqui em minhas mãos presidente um ofício da semana passada encaminhado ao governador um ofício do Cogemas que é o conselho dos gestores municipais de assistências sociais de todo o estado de Minas Gerais assinado pela sua presidente Georgiane Suelen de Souza encaminhado no último dia 18 de julho semana passada eu tomo a liberdade de ler aqui o ofício para conhecimento de vossa excelência muito das informações que constam no ofício foram dados informações compartilhadas por vários deputados e deputadas aqui que me antecederam no entanto de forma eu quero formal aqui esse documento que foi encaminhado ao governador do estado pela presidente então do Cogemas que é o conselho de gestores municipais de assistência social excelentíssimo senhor governador ao cumprimentá-lo em nome da diretoria executiva do Cogemas venho por meio deste externar nossa alegria em ter à frente do governo de Minas Gerais um profissional comprometido com política pública de assistência social para além disso saber que se trata de um mineiro que conhece de perto a nossa realidade territorial que perpassa pelos 853 municípios com suas potencialidades e fragilidades no que tange a consolidação deste sistema público assim diz a presidente do conselho oportunamente gostaríamos de colocar o colegiado de gestores municipais de assistência social do estado de Minas Gerais à disposição para somar esforço junto ao governo do estado na busca pela universalização do SUAS que é o sistema único de assistência social informar que no último dia 17 de fevereiro deste exercício ano de 2023 tivemos a eleição e posse da nova gestão deste colegiado sob o lema Renova Minas buscando uma diretoria plural com representantes de diversas regiões do estado na perspectiva de compreender melhor os SUAS que temos e os SUAS que queremos em Minas Gerais insta-nos registrar nossa solicitação pela renovação do financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria o FEM criado pela lei 19.990 de 29 de dezembro de 2011 com a destinação mínima de 50% dos recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social o FEAS em especial para o pagamento integral do Piso Mineiro de Assistência Social fixo com atualização anual do valor repassado para os municípios onde este colegiado sabendo das demandas do município e sendo porta-voz das reais necessidades existentes vem solicitar o aumento do Piso Mineiro de R$ 2,40 para R$ 3,00 per capita vale ressaltar que os municípios de pequeno porte um segundo o último censo de 2010 são 675 municípios onde muitos ainda permanecem com o valor mínimo de R$ 2.000 repassados mensalmente olha só R$ 2.000 que é repassado deputado Sargento a cada município a título do Conselho Estadual de Assistência Social para cerca de 675 municípios para garantia de um piso que hoje é de R$ 2,40 é muito pouco isso dessa forma registra a solicitação por esse colegiado que este valor seja ampliado dos atuais R$ 2.000 para R$ 5.000 mensal isso para cada município imagina na hora que você distribui esse recurso para uma efetiva política pública ou apoio a esses assistentes sociais e por fim sinalizar a necessidade do fortalecimento das diretorias regionais da CEDES por meio de maior estruturação tanto física quanto pessoal sendo que essa solicitação se justifica devido a este local ser de porta de entrada da CEDES em cada um dos municípios em cada um dos 853 municípios mineiros sente a presença mais próxima do governo e das políticas públicas e da assistência social aí segue os agradecimentos do ofício então um ofício de quem está lá na ponta de cada secretário municipal de assistência social dos 853 municípios pedindo para o estado aumentar minimamente o pouco daquilo que ele repassa para garantir a política do sistema único de assistência social do nosso estado então o que nós temos reivindicado aqui para que esse projeto possa se caracterizar de alguma forma apesar da gente defender que não é o momento de aumento de imposto não é o momento sobretudo da gente discutir aumento de imposto sobre estes itens itens que não são supérfluos na maioria deles a necessidade de atualização da lei mas que a gente possa vincular e aí agradecer a disposição do líder do governo aqui para que a gente possa encontrar um caminho de vincular um valor mínimo para que a gente possa ter essa vinculação fixando um valor de repasse ao fundo estadual de assistência social então presidente eu pediria a vossa excelência se for possível que ao encerrar discussões aqui a gente suspendesse a reunião algum minutinho para que a gente possa tentar esse entendimento antes de ir para a votação junto ao líder do governo e tentar ver parte desses valores possam ser vinculados e a gente ter esse recado esse anúncio essa garantia àqueles e aquelas que militam em nome também do Cogemas que está falando em nome de todos os municípios um aumento desse recurso vinculado que consequentemente haverá um valor maior para garantir o aumento desse repasse aos municípios é isso que a gente encaminha então encaminhando favorar contrário ao projeto de lei na expectativa que a gente possa ter entendimento em algumas emendas e nesse entendimento de vinculação dos recursos só lembrando que ainda não é um encaminhamento é a discussão do parecer é um encaminhamento da minha opinião isso para discutir deputado João Magalhães senhor presidente senhores e senhoras deputados eu gostaria até que o deputado Alex estivesse aqui porque ele fez algumas declarações aí que não procedem ele disse que os recursos arrecadados pelo FEM nenhum centavo foi revertido aos SUAS que é o sistema único de assistência social esse aqui é o relatório de aplicação dos recursos aqui no ano de 2022 no ano passado foi investido no fundo estadual de assistência social inclusive na capacitação apoio técnico gestão do SUAS várias rede cuidar e aprimoramento da rede sócio-assistencial do SUAS são várias ações 177 milhões de reais na secretaria de estado de movimento social 83 milhões de reais falou também que houve desvios de função na aplicação dos recursos no transporte escolar não houve nenhum desvio de finalidade uma vez que na própria lei 25% dos recursos são destinados para ações na educação e desse total arrecadado no ano passado 18% foi para transporte de ensino fundamental e 32% para o ensino médio totalizando 300 milhões de reais transporte escolar dinheiro foi bem aplicado tanto na saúde como na educação como na ciência social eu acho que cumpriu o objetivo eu vi o deputado o deputado mostrando uma lista dos deputados parece que quem vota a favor desse imposto é bandido não é bandido nós somos deputados não não falei que você falou parece que somos bandidos porque estamos votando favorável eu fico muito tranquilo eu sou coerente não não falei que o senhor falou não eu falei que parece que nós somos bandidos eu sou coerente ele não citou o nome de vossa excelência de ninguém não eu falei que vossa excelência mostrou umanınis de deputados deputados mostrou a lista você mostrou a lista citou o nome do senhor não eu falei que você mostrou a lista aí que você mostrou a lista eu não falei que você falou mas ele não falou que a sua foi a sua afirmação que parece que os deputados são bandidos ele citou que o senhor mostrou a lista eu sou coerente eu votei Eu votei favorável a essa lei em 2015, acompanhando quem hoje vota contra. Eu votei junto com o Cristiano Silveira, com a Cristina Correia, com o Jean Freire, com o meu amigo Duval Anjo, com a Geisa Teixeira, Marília Campos, Paulo Lamarck, professor Neivaldo, Rogério Correia, o Ulisses Gomes, foram 35 deputados que votaram favoráveis, porque nós achávamos que essa lei era importante para o Estado, como nós achamos hoje. Eu sou coerente, eu vou manter o meu voto, vou continuar defendendo. Agora, deputado Sargento Rodrigues, eu não disse o que você falou, eu disse que a V. Exª mostrou a lista dos deputados, parece que não está demonizando quem está votando a favor. E o Estado precisa desse recurso, por isso nós estamos defendendo a sua aprovação, vamos trabalhar para que isso aconteça, dentro do prazo exíguo, e faço um apelo mais uma vez às senhoras deputadas, senhores deputados, para que possamos agilizar a votação desse projeto, que é importante para as contas do Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Só que vou fazer questão de fazer a leitura do artigo 164, até para dar à V. Exª o direito de resposta. ao deputado do Partido Político ou Bloco Parlamentar, que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido a oportunidade de manifestar-se, será dada a palavra a critério do presidente, pelo prazo de cinco minutos, exceto na ocorrência de decurso do prazo regimental. Então, a critério do presidente, para a gente poder apaziguar e continuar essa reunião que será longa, vou conceder a palavra para a V. Exª, para que não fique nenhum mal entendido. Obrigado, presidente. Presidente, o que tem de valioso, uma das coisas que eu aprendi aqui, nesses 25 anos de exercício de mandato, tem de valioso na atividade parlamentar nossa, é a nossa fala. Então, assim, eu pedi o artigo 64, porque a insinuação feita pelo colega deputado, ela me coloca numa situação muito constrangedora em relação aos demais pares. Mas eu vou repetir o que eu falei, presidente. Vou repetir, eu gostaria que o deputado João Magalhães preste atenção no que eu falei. Eu disse que é muita coragem do deputado votar o aumento de imposto e prejudicar os mais humildes. É muita coragem de um deputado, de uma deputada, votar aumento de imposto que vai prejudicar os mais humildes. E eu disse ainda, eu tenho que respeitar o voto, porque ele vota do jeito que ele vem entender. ele vota sim, no aumento de imposto, ele vota não, ele vota em branco, ele vota neutro. Mas que é muita coragem, é. Eu estou aumentando a cerveja do pobre, coitado, está na ponta da linha, ralando a semana inteira. Com o voto sim. O deputado vota sim, está aumentando o valor do preço do papel higiênico, do celular. Ele está aumentando o imposto de vários produtos que não são supérfluos. Que são produtos, presidente. Que são produtos necessários à vida de qualquer ser humano. Então, eu vou repetir de novo. É muita coragem de um deputado, de uma deputada, votar sim pela aprovação do PL 1295, que aumenta impostos e que vai atingir as camadas sociais mais protegidas. Senhor presidente, quem mais sofrerá com o aumento desse imposto não são os mais ricos, são os mais pobres. Essas pessoas serão afetadas. Porque o cara toma um refrigerante no final de semana, ele toma uma cervejinha no final de semana, ele precisa do celular. Quantos exemplos nós demos aqui, presidente, de diversas profissões que precisam do celular. E, às vezes, precisa, sabe para quê, presidente? Como eu dei o caso aqui da senhorinha que vende uma verdura, que vende um pastel na feira, que vende uma coxinha num determinado evento que vai acontecer. Precisa do celular para passar um Pix. É uma ferramenta de trabalho que virou o celular. Algo de extrema relevância, o governador Romeu Zema manda o projeto e está aumentando o imposto na compra do celular. Porque até então era super, mas não é mais. Acabou. Acabou. A empregada da sua casa tem celular, você precisa comunicar com ela. O cidadão que está fazendo a sua obra lá, ele precisa do celular. Você precisa comunicar. Você precisa comunicar para fazer uma série de coisas. Então, presidente, vou repetir de novo para que não haja dúvida do líder de governo, deputado João Magalhães. O deputado e a deputada que vota sim pelo aumento de imposto no PL 1295, ele tem que ter muita coragem de votar aumento de imposto que vai afetar decisivamente os mais humildes. As pessoas que ganham menos, porque qualquer aumentozinho de imposto para quem ganha pouco, para ele é muito. Isso falta no orçamento doméstico, falta no final do mês para comprar um arroz, para comprar um feijão, para pagar a passagem, para pagar uma conta de luz, uma conta de água. Rico não sabe o que é isso, não. Rico não sabe o que é isso. Quem sabe são os mais humildes. Então, quero aqui reafirmar a minha palavra, presidente, e agradecer ao deputado Rafael Martins a garantia aqui do esclarecimento que eu precisava fazer. Obrigado, presidente. Vou pedir alguns minutos para que a gente possa fazer alguns entendimentos. Vou suspender a reunião. E suspendo a reunião. A discussão foi encerrada, porque não temos mais oradores inscritos. Antes de eu suspender, eu passo a palavra para a Vossa Excelência fazer mais uma citação. Mais uma citação. Hoje o dia aqui está movimentado e estamos com a visita da ex-deputada Lisa Prado, que está aqui representando a Câmara Municipal de Uberlândia. Ela como vereadora da cidade de Uberlândia e responsável dentro da comissão de meio ambiente pela causa animal na cidade de Uberlândia e vem acompanhar a votação desse projeto que trata da ração para os pets como algo fundamental e não supérfluo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leonidio. Eu agora prorrogo, então, essa reunião até às 15 horas e suspendo até às 14 para que os deputados, deputadas e toda a equipe que acompanha a reunião possam almoçar.